Olá, boa tarde, sábado 6 de novembro, um dia triste para o Brasil. Dia de se despedir de Marília Mendonça, uma das mais destacadas cantoras e compositoras brasileiras do momento. A rainha da sofrência, como era conhecida. A mulher que se tornou referência num mundo majoritariamente masculino, o mundo do sertanejo. Marília morreu aos 26 anos, num trágico acidente aéreo, na tarde de ontem, lá em Minas Gerais. O acidente com o avião de pequeno porte aconteceu próximo a uma cachoeira, localizada na zona rural da cidade de Piedade da Caratinga, a 300 quilômetros da capital, Belo Horizonte. Marília Mendonça, o tio e assessor dela, a Biciele Silveira Dias Filho, o produtor da cantora Henrique Ribeiro, o piloto do avião Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarcísio Pessoa Viana morreram na queda. As causas desse acidente aéreo ainda estão sendo investigadas. O velório está começando e se estende até as 4 horas da tarde, lá em Goiânia, na Goiânia Arena, em Goiás. Cantora era goiana. O sepultamento dos corpos dela e do tio serão restritos aos familiares no cemitério Parque Municipal. Essas são imagens ao vivo, lá na frente do estádio da Arena, onde ocorre o velório da cantora. Muita gente comovida, muita gente por lá se despedindo. A Euzuca trazendo as mensagens diretamente do BG de São Paulo. Aí as imagens dela, dessa mulher muito, muito, muito jovem, apenas 26 anos, que morreu num trágico acidente aéreo. Nós vamos tratar muito desse assunto aqui no Balanço Geral, que está começando a edição de sábado. Hoje comigo, vamos tratar bastante desse assunto, dar o destaque que o assunto merece. Em respeito à memória dessa cantora, a família dela e a todos os fãs que ela fez pelo Brasil inteiro, com apenas 26 anos. Eu vou para o intervalo e já volto, rapidinho. Não sai daí, em seguidinha tem mais Balanço Geral, edição de sábado. Senhores e senhores, seus cintos e senhores. Se você acha que está tudo de cabeça para baixo, é porque não está vendo como ele. Homem-Aranha 2. Seu sobrinho é um verdadeiro herói. Todd McGuire vai enfrentar o Dr. Octopus. Cientista louco se transforma numa espécie de monstro. Amanhã, 15 para 1 da tarde. Vem aí, Saranha! No Cine Maior. Venha conhecer a Havan Lagiado. Uma loja de outro mundo. Mais de 18 mil metros quadrados para passear. Com estacionamento grátis para aproveitar. São mais de dez mil produtos para comprar. E cartão Havan que dá crédito para parcelar. Compre na Havan.com e passe na loja para retirar. Solta, bebê! Havan Lagiado. Aperta de segunda a domingo das nove da manhã às dez da noite. Localizada as margens da BR-386. Venha conhecer a Havan. Há 35 anos, uma loja de outro mundo para você. Aqui você tem ofertas. Aqui você tem amigos. Farmácias Associadas. Desodorante Bozano Aerosol 150 ml. Apenas R$ 6,49 cada. Aproveite a oferta na farmácias associadas mais próxima de você. Missão Black Labs. Concorra a 65 caminhões repletos de prêmios. Geladeira Consul 334 litros por apenas 20 vezes de R$ 139,90. Aproveite e vende zap. Na Lagiado. Eu assino o Mundo Record porque eu sempre tive esperança de um dia ganhar. Que esse dia chegou. Faça como eu. Assine também. Viu só? O Mundo Record fez a alegria do José, que pode fazer a sua também. Tem notebooks, smart TVs, scooters, motos e carros zero todo domingo. Além de iPhones 12 e eletrodomésticos para renovar a sua cozinha. E vem aí o sorteio especial de um Corolla híbrido. Assine agora e vem você para o Mundo Record. Amanhã, 6 da tarde, 11 novos jovens vão chacoalhar o palco. E mostrar que talento não tem idade. Canta comigo, Tim. De volta com o Balanço Geral, edição de sábado. Hoje comigo até as 3 da tarde, muita informação, prestação de serviço para vocês. E a gente, claro, vai falar sobre essa tragédia que aconteceu no Brasil. Morte precoce dessa cantora querida, querida em todo o Brasil. É um sábado muito triste, sábado de muita tristeza. Aí são as últimas, nós vimos ali ela comendo dentro do avião, daquele mesmo avião que depois caiu e tirou a vida da Marília Mendonça. Começou há poucos minutos o velório do corpo da cantora Marília Mendonça e do tio e assessor dela, o Abiciele Silveira Dias Filho. É lá no ginásio Arena Goiás, em Goiânia. Eles e mais o piloto, o copiloto da pequena aeronave onde viajavam, caiu ontem à tarde próximo a uma cachoeira localizada lá na zona rural do município de Piedade de Caratinga. A 300 quilômetros da capital de Minas Gerais, da capital Belo Horizonte. Marília, 26 anos, deixa um fininho, gente. Que vai completar dois aninhos agora em dezembro. O Brasil está triste. E o Balanço Geral, edição de sábado, dedica esse programa à cantora, à família dela, aos fãs dessa jovem, dessa precoce moça, cantora, querida, que encantou o Brasil pelo seu talento. Pela capacidade que ela tinha de criar letras, interpretar músicas, sempre colocando a mulher, né, pra frente. Sempre dizendo que a mulher não é vítima, sempre dizendo que a mulher tem que reagir, sofrer, reagir, superar, né. Aliás, ela compôs coisas muito novas, muito jovem, inclusive, né. Quem sabe nunca viveu aquilo, mas tinha capacidade de escrever sobre aquilo que ela escrevia, né. Então, por isso que choca o Brasil todo, conquistou o país pelo talento que ela tinha. Rainha da sofrência, como era chamada. Deixa eu chamar a Jéssica Weber, que está comigo no dia a dia aqui, de segunda a sexta, no Balanço Geral. Jéssica Weber está pra repercutir com a gente essa morte precoce, essa tragédia no Brasil todo. Jéssica, aqui no telão do Balanço Geral, edição de sábado. É um sábado muito triste pra todos nós, não é, Jéssica Weber? Boa tarde. Boa tarde, Samuca. Pois é, né, sexta-feira que a gente achou que era o início de um fim de semana, o início de dias de descanso, pelo contrário. Foram dias, agora estão sendo dias muito tristes, que eu acho que nenhum brasileiro está conseguindo comemorar, vibrar com a chegada do fim de semana, né. Ontem, quando a gente saiu, pensa, fizemos o Balanço Geral, o quadro Hora da Venenosa, saímos, estava tudo bem, inclusive, Samuca, não sei se tu lembra, mas ontem nós falamos sobre o novo romance da Marília Mendonça, com o cantor Mateuzinho, que eles estavam sendo flagrados juntos. Pois é, esse romance, pelo acaso, né, teve que ser interrompido. Uma tristeza pro Mateuzinho, uma tristeza pros familiares, pra mãe, pra avó da Marília Mendonça, pro irmão, que fez uma postagem hoje de manhã, falando da irmã, né, dando adeus à irmã, fazendo uma grande homenagem. Uma tristeza pra todas essas pessoas e pra nós, como fãs, né, Samuca. Poxa, uma cantora, uma mulher, com uma representatividade enorme, que falava nas músicas as coisas que ela sentia, mas que todos nós, que já sofremos alguma vez, ou que estaríamos sofrendo no momento, nos identificávamos, né. E ela, então, tinha essa representatividade muito grande pelas letras, mas também, pelas letras não, das músicas, mas também pela mulher forte, empoderada, que ela era, né, e que vai deixar aí um legado enorme pra todos nós. Uma pena, uma grande perda, aos 26 anos, deixa um filhinho de um ano e pouco, né. Vai fazer dois anos agora em dezembro, né. Dois aninhos agora em dezembro. Isso, é. Dois aninhos agora em dezembro. E a família tá desolada, né. Enquanto a Jéssica fala, viu, Jéssica, só pra contextualizar o nosso telespectador aqui, enquanto nós conversamos, as imagens que nós estamos mostrando no Balanço Geral, edição de sábado, são ao vivo, lá na Arena, lá em Goiás, onde está ocorrendo o velório do corpo da Maria, né. Muita, muita gente por lá, a gente consegue ver nas imagens, tem uma fila enorme pra gente ter uma noção de quanto ela representava pra essas pessoas, né. Com apenas 26 anos, apenas 26 anos, né, conquistou o Brasil inteiro, né, Jéssica. E uma família, né, a família da Marília Mendonça, que perde dois entes queridos, né, Samuca. Perde também o tio da Marília Mendonça, que estava na aeronave, o ABCL, que também faleceu. Dentre as cinco pessoas que estavam lá, a Marília e o ABCL, são da mesma família. Ô, Jéssica, segura um pouquinho, por favor, tem informações ao vivo lá do velório. Coloca na tela do balanço aí, por favor. Já houve um movimento pra se abrir o portão, só que o tumulto foi muito grande, a polícia foi acionada, eles estão tentando acalmar a situação pra liberar esse acesso. Os artistas, eles entram por um outro portão. Então, aqui o público vai passar próximo ao caixão pra essa última despedida. Cotobello vai mostrar aqui a fila. A gente tem estimativo oficial, viu, de uma fila de dois quilômetros nesse momento. As primeiras pessoas chegaram às quatro horas da manhã e tem gente que atravessou o país. Veio de onde, amigo? Maranhão. Santo Inês do Maranhão. A gente é promotor de evento, trabalha, né, com shows lá no Maranhão. Fez o show dela lá, virou fã. Vinte e três dias ela esteve lá com nós, na cidade de Zedoc, no Maranhão, mais de setenta mil pessoas. E é uma perda muito incomparável com o Brasil, Goiás, o Nordeste. E tivemos recentemente, assim, também, Gabriel Diniz. Então, agora, a nossa eterna Marília Mendonça vai ficar as músicas dela, né, na saudade. Mas, a gente sabe que é uma perda muito incomparável com o Brasil. Isso mesmo com o estado de Goiás, que é uma terra sertaneja. E aí, tenho orgulho de muitos que estão vindo por aí. Você imagina só sair lá do Maranhão. Dois mil e seiscentos quilômetros. Pegou um avião, fizeram um movimento aqui pra liberar o portão. As pessoas começam a se aglomerar. Havia uma organização inicial, inclusive, com umas fitas de isolamento aqui. Só que o resultado, com empurra, empurra, é esse aqui. As pessoas se aglomeram em frente ao portão, na tentativa de entrar antes. E aí, vira um grande tumulto. Eu vou acompanhar, assim que os portões forem abertos, a gente volta com a imagem do primeiro momento aí, da abertura. Eu volto pro estúdio. Esse é o repórter Leonardo Larga. O Leonardo Larga trabalhou aqui com a gente, na Record TV. Tá lá em Goiás, agora, fazendo a cobertura desse velório, tratando dessa situação, mostrando o tumulto todo lá na frente. As pessoas querendo entrar, querendo se despedir. Estamos também com imagens do Balanço Geral, edição de sábado, lá de São Paulo, com o Zucatelli apresentando. Jéssica Weber, a gente teve uma ideia aí do tamanho que vai ser essa despedida que está ocorrendo. Já começou a acontecer essa despedida lá em Goiás, Jéssica? Começou desde ontem, né? Onde muitos fãs ocuparam as ruas de Goiás, as ruas das cidades, onde ela iria fazer shows agora no fim de semana. Os shows, inclusive, em Samuca, eles foram cancelados, viu? Outra data vai ser agendada para que esses fãs que iriam ver Marília Mendonça e os outros artistas que iriam se apresentar vão ter outro dia para curtir esses shows, porque não tinha outra opção, né? Não tem, é. Não tinha como fazer esses shows nesse final de semana. Muito bem. A produção, a organização dos eventos resolveu cancelar, então. O próprio Gustavo Lima publicou nas suas redes sociais que ele era um dos organizadores de um dos eventos. Uma grande tristeza, porque Marília Mendonça, gente, ela era nova, 26 anos, uma menina, né? Mas ela começou muito cedo, Samuca. Ela começou fazendo músicas, né? Ela sempre foi autora de músicas, tanto que a maior parte das músicas dela é ela que escreveu. E antes de começar a gravar, de ter sucesso na música com a sua voz, ela gravou músicas para diversos cantores, diversos artistas. Maiara Maraíza, Wesley Safadão, Lucas Lucco, diversos artistas já haviam gravado músicas dela. O próprio Cristiano Araújo, que nos deixou em um acidente trágico, né? Também gravou duas das músicas de Marília Mendonça. É uma grande perda. E, além disso, ela era uma grande pessoa. Uma pessoa humilde, não era só uma artista, que as pessoas viam como uma grande cantora. Não, ela era uma grande pessoa. Porque ela ajudava muitos entes queridos, a família, muitos amigos. E ela fez diversos shows gratuitos, para aproximar o povo, né? Então, ela era uma pessoa muito querida para todos. É, uma pessoa queridíssima para todos os fãs, para todas as pessoas do entorno dela. Pessoas que ela nem conhecia também, né? Ela tinha esse trabalho social. Ela fez imagens, né? A gente está mostrando aqui, Jéssica, dela comendo. Imagens dela fazendo aquela refeição, quando ela entrou no avião. Essa imagem aqui que está na tela, ó. São as últimas imagens que se tem dela, ela dentro do avião que se acidentou depois, Jéssica. E a imagem que muito foi divulgada nas redes, na internet e na mídia, né? Foi a imagem dela se dirigindo com a mala até a aeronave, que mais tarde iria sofrer esse acidente, levando à morte Marília e os outros quatro integrantes, né? Sambuca. Muitos famosos postaram homenagens nas redes sociais, famosos, muito renomados na música brasileira e também na música internacional. A Roberta Miranda, Samuel, ela passou mal. Ela foi levada ao hospital pelo parque da notícia, né? Já está bem, já recebeu alta, foi só um susto, mas passou mal, ficou muito triste e muito balançada com a perda dessa cantora, porque Roberta Miranda gravou, né? A Roberta Miranda, que é a primeira, ela iniciou o mundo sertanejo, né? Para essas que vieram depois e conseguiu a Marília Mendonça gravar com a Roberta Miranda, teve esse prazer, né? De gravar junto. Roberta sentiu muito a morte dessa amiga. É, não é fácil, né? Para o mundo sertanejo conviver com essa perda que aconteceu precocemente. Não é fácil para ninguém, né? Conviver com isso. Um acidente, uma tragédia, algo que a gente não espera. Era uma pessoa super querida, super saudável também, né? Uma pessoa que não tinha um problema que a gente pensasse, ah, daqui a pouco pode acontecer. Ninguém está preparado para uma situação dessas. Absolutamente ninguém, né? E foi exatamente o que aconteceu com a Marília Mendonça e com outras quatro pessoas que estavam naquele avião. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Há indicativos de que o avião bateu, né? Se esbarrou numa fiação elétrica que tinha por ali, que já estavam citando esse problema. Outros pilotos que passaram por aquela mesma região, mas isso a investigação vai descobrir com certeza dali para frente. A gente tem imagens dos shows dela, Jéssica, agora colocando aqui na tela do Balanço Geral. Quanta gente, né? Como essa mulher tão jovem conseguiu ter tantos fãs, Jéssica Verbo? Que coisa, né? Inexplicável. A gente sabe por quê, pelo talento dela, né? Mas como tão jovem conseguiu ter tantos fãs assim pelo Brasil todo? Não só pelo talento, né? Como pela pessoa que ela era, Samuka. Pensa, qual é o artista que resolve fazer, né? Um show gratuito numa praça para reunir os seus fãs. A maioria dos artistas quer ganhar com isso, né? E ela não. Ela movimentou multidões. E ela era próxima dos seus fãs. Ela não era uma pessoa intocável. Então, isso comove muitas pessoas e faz com que muito mais gente sofra com a perda dela, né? E as músicas que ela... As composições dela chamam a atenção, né, Jéssica? Ela falava sobre a sofrência, mas ao mesmo tempo para as mulheres reagirem, né? Se darem conta de que elas não estão ali para sofrer. Tem que crescer, tem que superar, tem que viver, não é verdade? Isso mesmo. Prova disso foi o último projeto que ela deixou de legado aí que ela gravou com a Maiara e Maraíza, né? As patroas. As três se uniram. Marília, Maiara e Maraíza. Os três M's se uniram. Fizeram um projeto lindíssimo com Morte, com músicas para mulheres empoderadas, para mulheres seguirem em frente, mulheres que não precisam de homens para seguirem em frente, né? Então, elas quiseram deixar essa mensagem. E a Marília fez esse projeto de sucesso. Agora, no próximo ano, elas iriam fazer uma turnê internacional, Sambuca, para levar esse projeto às patroas para o resto do mundo. Mas, infelizmente, teve que ser interrompido. É, uma tragédia, um acidente muito grave que aconteceu. Tirou a vida da Marília e de outras quatro pessoas que estavam com ela, um tio dela também, né? O piloto, o copiloto. Todo mundo estava com ela naquele acidente. Acabou morrendo. Trágico acidente. Eu lembro que eu saí da TV ontem, depois do Balanço Geral, Jéssica, de a gente ter falado sobre ela na Hora da Venenosa. E aí, logo depois, estava aqui na redação vendo as imagens, né? De um acidente aéreo. Olha, estava a Marília Mendonça lá. Mas a primeira informação que chegou é de que ela foi resgatada, né, Jéssica? Que estava bem. Sim. A gente olhando aquelas imagens, mas não é possível. Que bom que está bem, mas não é possível, né? E logo depois, daí veio a confirmação da tragédia, Jéssica. A primeira notícia que surgiu e saiu da própria assessoria de imprensa da Marília Mendonça para a imprensa, né? A nota que eles enviaram para a própria imprensa foi de que os cinco teriam sido resgatados e passavam bem. Mas os bombeiros estavam no local. Os bombeiros ainda não tinham tirado ninguém de dentro da aeronave. Mas é comum isso, né? Para não criar um alarde, para acalmar as pessoas, a própria família, né, Samuca? Que com certeza nesse momento fica apreensiva, fica... Muitas pessoas podem passar mal nesse momento. Então a assessoria pensou em primeiro momento apaziguar, acalmar as pessoas para que ninguém sofresse algo pior. É, porque a gente olhando essas imagens, olha como ficou o avião. Ele bateu em cima de uma rocha. Bateu pertinho de uma cachoeira onde houve a queda desse avião lá no interior de Minas Gerais, né? Se deparou contra essa rocha. Em cima da cachoeira, né? É, em cima disso. Em cima, né? E é por a rocha ali. Então, esses bombes tiveram que colocar cabos de aço para segurar a aeronave porque a força da água ela poderia levar a aeronave e aí eles poderiam não conseguir resgatar os corpos se estivessem, né, ainda com vida. É, teve uma dificuldade muito grande. Primeiro para encontrar o local, depois chegar até aquele ponto em função da distância, né? E aí todo o trabalho técnico para saber se tinha alguém lá dentro com vida e na sequência confirmando que não tinha ninguém para fazer o resgate dos corpos. demorou horas e horas e horas foi se estendeu até a noite, né, Jéssica? Isso mesmo. E, Jéssica, o mundo sertanejo o mundo, não só o mundo sertanejo, né? Tem muita gente se manifestando pelo Brasil todo, né? Políticos, pessoal da cultura, pessoal do esporte, muita gente se manifestando pelo Brasil todo sobre essa tragédia, Jéssica. Muitos clubes de futebol, o próprio Inter, o próprio Grêmio, publicaram mensagens nas redes sociais de apoio à família, mensagens de homenagem a essa cantora, né, porque ela também gostava de futebol, ela também era uma grande torcedora do futebol. Então, todos os povos de todas as áreas sofrem com a perda de Marília Mendonça. E aí a gente lembra, né, Samuca, que nós perdemos não faz muito tempo, foi em 2019, outro artista também em um acidente aéreo, né? O Gabriel Diniz. Um menino que fez uma música que despontou, estava nas paradas de sucesso, que é aquela música, o nome dela é Jennifer, e infelizmente teve o seu sucesso interrompido também por causa de um acidente aéreo. Eu fico só pensando agora como esses artistas estão agora retomando, né, os seus shows depois da pandemia, aos poucos vão voltando a fazer os seus trabalhos. Como é que vai ficar a cabeça dessa galera agora tendo que pegar voos, né? Porque a Marília Mendonça, Samuca, ela tinha uma aeronave que era dela. Não sei se tu lembra dessa notícia, inclusive a gente falou na hora da Venenosa que quando começou a pandemia, para ela não precisar demitir os seus funcionários como muitos artistas fizeram, ela vendeu o jatinho que ela tinha para poder, né, pagar o salário, deixar o salário em dia, porque muitas famílias dependiam dela. Então, a partir deste momento que ela vendeu a aeronave, ela teve que depender de aeronaves fretadas. E isso colocou a vida dela em risco, né? Que coisa, que tragédia, que sábado triste para todos nós, né, a morte precoce dessa mulher, dessa cantora, dessa intérprete, dessa compositora, né, que encantou o Brasil todo. E um dos maiores nomes do sertanejo, né, o Zezé de Camargo, lembrou que quando dividiu o palco com a Marília, disse que ela era uma pessoa fantástica. Roda aí. Falar da Marília Mendonça, falar dessa cantora que o Brasil inteiro conhece, mas poucos teve a oportunidade de conhecer o ser humano. Além da cantora talentosa, da menina jovem, de sonhos, tive o privilégio de cantar algumas vezes com a Marília, de estar no show, dividindo o palco com ela. Onde ela não escudia a admiração que tinha pela gente, mas isso tudo passou a ser secundário a partir do momento que eu vi o tamanho dela, o tamanho dela como cantora, como ser humano. A última vez que gravamos junto, nós ficamos até quatro horas no estúdio gravando. Ela me levou um whisky de presente e recentemente gravamos um clipe de um amigo nosso particular. Para quem teve o privilégio de conviver com ela pelo menos por alguns minutos, vai entender o que eu estou falando. A perda do ser humano, da menina, sonhadora, é muito maior. Olha aí, Jéssica, que depoimento do Zezé de Camargo sobre a participação deles dois juntos, o que eles gravaram juntos e do relacionamento que eles tiveram, de amizade, de respeito recíproco um pelo outro. Porque ela respeitar Zezé de Camargo, claro, por tudo que ele fez, alguém respeitadíssimo no mundo sertanejo, mas ela tão jovem já conquistar a admiração dele também é uma prova da grandeza dela na música sertaneja, Jéssica. Com certeza, ela era muito respeitada. Primeiro, ela respeitava todos esses artistas que vieram primeiro e que trouxeram essa canja, esse legado e que abriram portas para Marília Mendonça e para todos esses artistas novos. Ela tinha um respeito muito grande por eles e ela era uma pessoa muito humilde, Samuka, porque ela sabia, mesmo ela sendo essa artista muito reconhecida, ela tinha aquela coisa de se colocar no lugar dela como pessoa que acabou de começar, né? Ela era humilde a esse ponto. Mas olha só o tamanho dessa mulher, né? Caetano Veloso, muitos artistas postaram, publicaram homenagens a ela nas redes sociais, muita gente sem acreditar, o próprio Neymar publicou fotos dele da Marília Mendonça, ele que era um grande admirador, era um grande fã, inclusive teve um ano que ele comemorou o aniversário dele com uma festa lá em Paris, lembra da festa do vermelho? Claro. Todos foram de vermelho e a Marília Mendonça fez uma surpresa para o Neymar. Samuka, ele chegou a abraçar ela, a se emocionar, a chorar com a presença dela, porque ele era um grande admirador, não só da pessoa, da artista que ela era, mas também como pessoa que ela era, porque ela era uma mulher, uma amiga incrível, uma mãe, uma filha, que vai deixar muita saudade. A gente tem um depoimento também do sambista e ex-presidente da Mangueira, o Ivo Meirelles, que lamentou a morte da colega de profissão. Roda aí. A certeza que temos na vida é de que a morte vai chegar, né? Mas quando vem dessa forma trágica e de uma artista tão jovem e talentosa, a gente se choca, se choca de verdade. Tudo pouco que eu conheci sobre a artista Marília Mendonça é que ela, através de suas composições, tinha uma forte representatividade com as mulheres do país inteiro. Eu me solidarizo com parentes, amigos e fãs e rezo para que Marília tenha encontrado a paz do Senhor Jesus. É isso. Vamos para Goiás? Reinaldo Gotino está lá, o apresentador do Balanço Geraldo de São Paulo, falando diretamente do local onde está acontecendo a despedida. Sobe o som. Se responsabilizava por ela, acompanhava a apresentação dela em barzinhos para ganhar pequenos cachês, 50 reais, 100 reais e esse tio sempre esteve ao lado dela nos momentos mais difíceis. peço desculpas aqui, estou com a voz um pouquinho embargada porque a família fez de tudo para que todos pudessem ter acesso a esse momento, inclusive eles ainda não abriram para os fãs, eles pediram alguns minutinhos, os fãs já estão posicionados aqui na entrada principal, mas ainda é do lado externo, eles entraram no complexo esportivo, mas não puderam entrar ainda no ginásio principal, na arena, que é uma arena multiuso, com capacidade para 11 mil pessoas, que hoje é um local para muitos eventos esportivos, para muitos shows, hoje tinha um campeonato de basquete aqui, eles cancelaram, é um local onde tem muita festa e hoje está recebendo esse momento muito triste para o Brasil e principalmente para os goianos, porque ela é filha da terra, ontem quando eu cheguei, ontem não hoje, de madrugada quando eu cheguei, Zucatelli, no aeroporto, você percebia todos abalados, tristes, até mesmo aqueles que não acompanhavam a carreira dela, que não gostavam do gênero da música, mas tristes, porque ela representava a alegria, ela representava o carisma e ela representava também a mulher vencedora, porque ela conseguiu ocupar um espaço, embora nós tenhamos algumas mulheres na música sertaneja, mas é um ambiente, infelizmente, predominantemente masculino, muitas mulheres conseguiram sucesso, mas a proporção ainda existe uma grande diferença, nós tivemos Roberta Miranda, tivemos as irmãs Galvão, temos muitas outras, Maiara e Maraíza, e ela conseguiu ocupar o espaço dela, então nós estamos vendo ali, dois caixões, o adeus, o abraço, a família recebendo o carinho, como você mencionou, alguns famosos que cantavam com ela, que se apresentavam com ela, já estão aqui, muita gente chegando neste momento, chama a atenção a quantidade de amigos, como ela era querida, o governador de Goiás também está aqui, Ronaldo Caiado, outras autoridades municipais, estaduais e nacionais também estão presentes, e é um evento que a família pediu, inclusive, para ficar um pouquinho mais, porque, o Zucatelli, eles estavam esperando esse velório para as oito horas da manhã, mas com os atrasos, porque o acidente aconteceu em Minas, tinha todo um trâmite para liberar o corpo do local, ir para Governador Valadares e de Governador Valadares para Goiânia, acabou atrasando muito, então a família atrasou um pouquinho, a família que ia ficar algumas horas com a Marília Mendonça, abriu mão de ficar algumas horas com a cantora, vai ficar um pouco menos, para que os fãs possam passar e se despedir, dar um tchau, dar um adeus a Marília Mendonça, então nós já estamos aqui com as imagens, a imagem foi liberada agora há pouco pela assessoria de imprensa da cantora, o escritório que cuida da carreira dela, ela estava muito feliz, Zucatelli, chegou a informação para a gente que ela estava tão animada com o retorno, depois a gente está nesse momento de pandemia, mas a volta dos shows, ela inclusive estava já encaminhando para uma turnê internacional, com Mayara e Maraíza, suas grandes amigas e ela nessa parceria, tudo isso chegou ao fim na tarde desta sexta-feira com o acidente aéreo, então foi muito inesperado, algumas pessoas não puderam vir artistas famosos, amigos próximos, não tiveram força para estar aqui hoje, para chegar a esse momento, para dar um abraço na família, para dar um adeus a Marília Mendonça, Zucatelli. Obrigado. Quem está falando ali é o Reinaldo Gotino, apresentador do Valente Geral de São Paulo, que está em Goiás, o Zucatelli está em São Paulo, né, e o Gotino está em Goiás, lá no Goiânia Arena, onde ocorre o velório neste momento da Marília Mendonça. E ele, o Gotino citou, Jéssica Weber, isso que é um aspecto interessante, né, justamente neste começo de retomada, onde as pessoas começavam a se aproximar dos artistas, começavam a frequentar os shows, pois foi justamente nesse momento que ela morreu. Isso também traz uma comoção muito grande, né, Jéssica? Nossa, enorme, né? Aí eu passo aquela coisa na cabeça, será que se tivesse esperado um pouquinho mais, para retornar aos shows isso teria acontecido? Mas não, né, não dá para pensar agora nisso. A Marília Mendonça, ela começou esse projeto com a Mayara e Maraíza, né, Samuca, que iria deslanchar com certeza o projeto As Patroas, ela chegou a pedir casamento a Mayara e Maraíza no palco, para que elas continuassem tendo essa união, né, para o resto da vida, para o resto da carreira. A nossa produção separou um perfil, alguns detalhes para a gente relembrar a vida de Marília Mendonça, né? Vamos ver? Roda aí. Marília Mendonça nasceu em Cristianópolis, interior de Goiás, mas foi em Goiânia que a cantora começou a brilhar. Primeiro como compositora para duplas sertanejas que já faziam sucesso. Foram mais de 250 músicas na voz de outros cantores. Mas a artista queria ir além. Apesar de já ser conhecida no meio sertanejo por causa das composições, Marília Mendonça tinha o sonho de virar cantora. Começou de baixo, era presença constante nos bares Goiânia, tentando um lugar na cena musical mais disputada do Brasil. O sucesso não demorou a vir e quando chegou foi de forma arrebatadora. A música Infiel foi o maior sucesso do DVD Marília Mendonça ao vivo, lançado há pouco mais de cinco anos e que virou fenômeno em todo o país. Marília Mendonça Marília Mendonça passou a ser o maior nome do feminejo, o sertanejo cantado por mulheres. Virou a rainha da sofrência, subgênero que enfatiza as dores de amor e se tornou a cantora mais ouvida do país. Para de insistir, chegar de se iludir, o que você está passando eu já passei e eu sobrevivi. Em 2017, ela contou para a Record TV de onde vinha tanta inspiração. Sou muito romântica, eu vejo as histórias, as piores histórias do mundo e eu quero florear elas, eu acho poético as coisas assim. Uma das agendas mais disputadas em 2018, a caminho de um show, o avião que levaria a cantora sofreu uma pane. Marília Mendonça usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. Só que em Goiânia caiu uma chuva fortíssima, a gente não conseguiu decolar. O filho de Marília Mendonça vai completar apenas dois anos em dezembro. Aninhos em dezembro vai fazer essa criança que já vai ficar sem a mãe em função dessa tragédia. Voltamos com imagens ao vivo, lá de Goiás, na arena onde ocorre a despedida de Marília Mendonça. Ela que morreu ontem, ela e mais quatro pessoas, né, que estavam no avião, todos morreram, não houve sobreviventes nessa queda do avião. Aí à esquerda do vídeo as imagens do que sobrou dessa aeronave de pequeno porte para seis pessoas que possivelmente bateu numa fiação, né, aqueles cabos de aço, fiação elétrica e acabou caindo. O piloto certamente fez de tudo para que ocorresse um pouso de emergência, mas faltou um lugar, faltou tanta coisa ali para não acontecer a tragédia e a tragédia aconteceu. O Jéssica tem um aspecto muito interessante na história da Marília também que é essa mudança de visual dela, né. Ela há alguns anos era uma pessoa totalmente diferente dessa mulher que a gente vê agora no vídeo. Ela teve uma transformação visual. Ela era aquilo que ela queria ser, né, Jéssica? Tem uma mulher livre, dona de si, nessa muca e que não precisava dar satisfação para ninguém. E ela, ao longo do tempo, viu uma necessidade, né, de gostar mais de si, de se sentir mais bonita. Então, ela procurou emagrecer, emagreceu muitos quilos, cuidou dela mesma e estava mais linda do que nunca. A gente perde uma grande cantora, uma grande pessoa, uma grande mulher, uma grande mãe. Muitos famosos publicaram, né, suas mensagens nas redes sociais, mas quem também publicou homenagens, obviamente, o pai do filho dela, o Léo, né, o Murilo Rufi. Ele escreveu o seguinte nas redes sociais, eu ainda não tenho palavras que consigam expressar a dor que eu sinto no meu peito agora. Outra pessoa que também publicou nas redes uma homenagem e também palavras, né, para expressar o que está sentindo é o próprio Mateuzinho, Samuca. O cara que estava tendo um relacionamento com ela, que inclusive disse na mensagem que ele escreveu que passou a noite com ela, se despediu dela, levou ela na academia na manhã de ontem e aí logo depois ele recebe essa notícia, né, que nunca mais vai se encontrar com a Marília Mendonça. Segundo ele, no domingo ele já tinha um marcado de se reencontrar, de passar o fim de semana juntos, porque ela ia fazer shows até o sábado e no domingo ela voltaria, né, e ele já teria marcado de se reencontrar com a cantora, mas infelizmente não pôde. Muitas pessoas fazendo homenagens e muitos famosos também já lá no ginásio e no velório, né. Coloca a imagem aí do velório pra gente, enche a tela com as imagens do velório lá em Goiás, agora ao vivo, ah, ao vivo, ali no cantinho da tela, pessoal, na parte direita, ali as imagens do velório lá em Goiás, né, milhares de pessoas já estão lá na parte de fora, principalmente, ali dentro também, muita gente ali dentro, todo mundo querendo se aproximar do caixão pra aquela despedida, pra se aproximar o máximo possível, porque vai ser a última vez, né, vai ser o último momento, o momento de despedida que comove muita gente, o pessoal tá tentando organizar, percebam que algumas pessoas ficam mais próximas, mais tempo próximas ao caixão, outras tantas estão sendo convidadas a passar por ali rapidinho, dar uma olhada e deixar pra o próximo conseguir fazer o mesmo, porque senão não vai dar pra todos olharem, né, horas e horas que o caixão vai ficar ali e tem gente pra durante essas horas e horas passarem e observarem o caixão da Marília Mendonça, ela e o tio, outras quatro, ela e outras quatro pessoas que morreram nesse acidente aéreo, cada, ela tá sendo o velório ali em Goiás, né, as outras pessoas nas cidades onde nasceram, onde tinham famílias, mas enfim, como são em todas as cidades onde ocorrem os velórios dos cinco que estavam nessa aeronave de pequeno porte que caiu no interior de Minas Gerais, aliás, caiu muito próxima já do aeroporto onde iria pousar, né, o que é mais um indicativo de que pode sim ter acontecido o choque contra a fiação elétrica, e isso provocado a queda dessa aeronave. Pessoal, um dos maiores compositores do Brasil, cantor Alexandre, da dupla Altair e Alexandre, lembrou de Marília, que Marília Mendonça gravou algumas músicas dele, inclusive, né, roda aí o depoimento. uma das maiores compositores e cantora do nosso país, grande sucesso até fora do nosso país, é um ícone da nossa música hoje, infelizmente, num terrível acidente, ela realmente perdeu a vida, demais, algumas pessoas estavam com ela, eu lamento por todos, que Deus abençoe com a forte família de todo mundo ali, ela gravou canções minhas, foi dar um abraço nela, receber um abraço, assim, mil vezes maior que ela me deu. Obrigado, Marília, pelo que você fez, pela nossa música. Ai, com Deus, Deus te abençoe. Aí, mais um depoimento, um dos tantos depoimentos, né, e ali tem o Leonardo Lara falando, o repórter Leonardo Lara falando lá em Goiás, lá de fora do ginásio. Sobe o som. É por isso mesmo, a devida idade dela, 26 anos, tão jovem, né, então, apresenta, assim, pra gente, uma alegria pra gente, a música, o cantar, né, dá muita alegria. Uma cantora que une diferentes gerações, une também o Brasil, o que ela representa na sua família? Representa tudo, é muito emocionante a gente estar aqui, representando ela, e festejar na última homenagem a ela, é muito gratificante. Obrigado, viu, podem voltar aí pra fila, tá andando aos poucos, começa a ser liberado aqui o acesso ao vivo, no Balanço Geral, e olha que eu encontrei aqui, Zucatelli, um fã mirim, que também se inspira no exemplo de Marília Mendonça, ela que começou a compor com 12, 13 anos, e ele cantando, pra gente encerrar aqui a música da Marília Mendonça. Se o segundo passa, não me atender, o terceiro é se arrepender. Esse é o Gustavo, é com vocês aí no estúdio, a homenagem do público, um jeito de lembrar também a Marília Mendonça. Zucatelli. Obrigado, Leonardo, muito obrigado. Zucatelli, tá ancorando o Balanço Geral lá em São Paulo, a gente tá piscando as imagens do Balanço Geral, mostrando agora as imagens do avião que caiu lá no interior de Minas Gerais, daqui a pouco a gente mostra de novo as imagens do velório, né, sobre essa imagem que vocês estão vendo na tela, que a Polícia Civil está investigando tudo isso, Polícia Civil e a Aeronáutica também, né, buscando as causas desse acidente, o que aconteceu, por que esse avião caiu. hoje os funcionários do Serviço Regional de Investigação de Acidentes Regionais chegaram ao local desse acidente pra colher indícios, pra buscar informações, pra entender o que aconteceu. Balança! O avião com a cantora Marília Mendonça saiu de Goiânia com destino a Caratinga, um voo de aproximadamente uma hora e quarenta minutos. A aeronave caiu a quase um quilômetro do aeroporto, onde pousaria. A queda foi em uma cachoeira, no topo de uma montanha, o que dificultou o trabalho dos bombeiros. A informação que se tem é que o avião iria pousar, teve alguma dificuldade pra pousar, tentou realizar um pouso forçado e infelizmente ele caiu aqui nessa região de difícil acesso, o que tem dificultado inclusive o resgate das pessoas. A principal hipótese até o momento é que o avião bateu em cabos de alta tensão de uma torre próxima à cidade. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos chega à região neste sábado para colher o material da aeronave e ouvir testemunhas. Os trabalhos periciais continuarão. O local está preservado e assim a gente pretende no prazo legal que os laudos fiquem prontos e a gente esclareça, consiga esclarecer a causa desse trágico acidente. Os corpos de Marília Mendonça e os outros quatro ocupantes da aeronave foram encaminhados para o IML de Caratinga, onde passam por perícia. Ainda a gente não consegue afirmar com certeza uma causa mortes ainda para todos os ocupantes. Foi um acidente com uma energia de grande impacto, uma energia cinética de grande impacto. que causou diversos traumas nos ocupantes da aeronave e num primeiro momento não é possível identificar uma causa principal. Não adianta se espantar qual foi a causa do acidente. É impossível a gente tratar disso agora, né? mas logo logo a polícia civil em conjunto com a aeronáutica também eles vão conseguir trazer essa informação. Daqui a pouco com o andar das investigações o trabalho dos peritos lá no local vai ser possível identificar e também o depoimento de testemunhas de testemunhas lá da região que ouviram ouviram a queda ou pelo menos ouviram o estouro O indicativo é de que se embateu em cabos de alta tensão instalados por lá Imagens ao vivo de Goiânia lá em Goiás na Arena Goiânia onde ocorre onde ocorre a cerimônia de despedida Sobe o som aí por favor Inclusive Zucatel nós conversamos com o pessoal das equipes Muitos cantores iam entrar no palco se apresentar e cancelaram os shows voltaram para Goiás pegaram a estrada na madrugada chegaram aqui os ônibus estão todos posicionados ali num bolsão que foi criado para os ônibus das bandas são inúmeros ônibus de várias duplas de vários grupos de amigos de companheiros de estrada de Marília Mendonça Zucateli Obrigado Reinaldo Gotino falando diretamente do ginásio Goiânia Arena lá em Goiás onde ocorre a cerimônia de despedida do corpo de Marília Mendonça a rainha da sofrência como era conhecida em função das composições das músicas das interpretações dela deixa eu chamar a Marcele cadê a Marcele coloca ela aqui com a gente para ajudar a repercutir tudo isso que está acontecendo a cantora Joelma né Marcele fez sua homenagem nas redes sociais foi isso né Marcele boa tarde tudo bem Marcele exatamente isso boa tarde Samuel boa tarde a todos que nos acompanham um dia muito triste infelizmente diversos artistas então estão realmente fazendo essas homenagens nas redes sociais desde ontem no fim da tarde quando realmente foi confirmada a morte de Marília Mendonça então a Joelma o que ela escreveu nas redes sociais Marília seu dom sua arte sua amizade seu amor e tudo que você representa são eternos obrigada por me dar a honra de gravar uma música com você o Brasil te ama pra sempre meus sentimentos a toda a família e fãs a Joelma e a Marília ela gravaram o clipe da música Perdeu a Razão isso foi em 2019 e a canção ela fala justamente sobre mulheres que sofrem violência nos relacionamentos então vamos conferir um pouquinho dessa música essa é a contra a mulher desse tema que é tão caro tão importante de a gente debater no dia a dia tem que ser debatido na cultura tem que ser debatido na música também deixa eu seguir de Marcele Dutra a apresentadora Sabrina Sato também usou as redes sociais pra homenagear a Marília Mendonça que ela escreveu hein Marcele exatamente Samuel então a Sabrina postou uma foto em que aparece com a filha Zoe ao lado da cantora a Sabrina escreveu descanse em paz rainha essa aqui é mais uma das milhares de homenagens que desde ontem então estão sendo compartilhadas nas redes sociais Samuel muitas e muitas e muitas homenagens todo mundo clubes políticos gente da cultura todo mundo se manifestando e bastante sobre essa morte sobre essa tragédia que aconteceu olha ali a imagem ao vivo agora do helicóptero da Record TV a fila e agora dentro da Goiânia Arena lá em Goiás as imagens da fila que se formam lá dentro também é impressionante essa imagem olha quanta gente lá do lado de fora pessoal tamanho dessa fila imagens ao vivo do repórter do helicóptero da Record TV lá em Goiás na frente do ginásio onde ocorre a despedida de Marília Mendonça muita gente mesmo que vai passar o dia todo ali pra tentar se aproximar do caixão pra né fazer aquela última homenagem aquela despedida Samuel Oi Muita gente inclusive muita gente que viajou aí durante a madrugada pra chegar então até a Arena Goiânia né passaram aí a madrugada viajando tem gente que percorreu aí mais de 100 quilômetros e tá muito calor lá a gente vê que as pessoas estão aí com uma roupa mais confortável né porque tá muito quente mas mesmo assim a expectativa lá é receber cerca de 100 mil pessoas que vão fazer essa última homenagem então a Rainha da Sofrência 100 mil pessoas gente é é muita gente né é bastante mesmo mostra o tamanho que ela conquistou o tamanho que ela tinha pelo tamanho que ela conquistou no espaço dela na música brasileira principalmente na música sertaneja né muita gente mesmo gente que foi inclusive né Marcele de avião que foi pra lá gente que montou uma excursão né organizou uma excursão e foi de ônibus pra lá tem um espaço inclusive destinado a estacionamento dos ônibus porque gente do Brasil todo foi e está indo pra lá Marcele exatamente são fã clubes né Samuel que existem aí espalhados por todo o Brasil com certeza tem fã clube fora do Brasil claro que as pessoas não vão conseguir vir aqui neste momento né mas cada um tá fazendo a sua homenagem do jeito que pode né Samuel desde ontem eu acho que acredito que as músicas mais escutadas aí sejam realmente a da Marília Mendonça né então cada um faz a homenagem da sua forma mas teve muita gente que quis comparecer então estar lá presencialmente vai poder ali passar então ali fazer essa última homenagem né de repente deixar algum presente e muita força né Samuel pra família que nesse momento deve estar sendo extremamente difícil sobe o som aí com o Lara falando repórter da Record TV lá em Goiânia no ginásio fãs que mudaram completamente a programação pro final de semana depois dessa trágica notícia da sexta-feira esse carreteiro aqui de São Paulo deixou o caminhão aqui perto vai atrasar a entrega deixar tudo pra trás pra prestar a sua homenagem saiu de São Paulo o que que representa pro homem da estrada que vai lá escutando o seu radinho a voz de Marília Mendonça é muito bom né traz uma paz traz uma tranquilidade traz um conforto de paz dentro do caminhão e muito gostoso escutar as músicas dela muito importante aonde ela passa deixou carinho deixou amor deixou dedicação pra todo mundo boa viagem viu se cuida na estrada se cuida na estrada pessoal de Goiânia aqui último show porque a relação de Marília com Goiás é muito intensa e vocês vivem isso no dia a dia sim realmente último show dela agora com esse fato inesperado que aconteceu se tornou bem marcante pra mim quando foi esse último show foi em maio de 2019 na pecuária aqui de Goiânia pra mulher que é aqui de Goiás no centro-oeste o que que representa ver a Marília Mendonça brilhando tão longe a gente ficou muito feliz né com o sucesso dela e agora com a morte dela é bem triste porque ela tem a minha idade tem um filho que é da mesma idade do meu então é bem bem triste né é esse o sentimento das pessoas aqui Zucateli o público que faz uma longa fila pra pelo menos por alguns segundos prestar essa homenagem a Marília Mendonça eu volto a qualquer momento aqui Zucateli imagens ao vivo do velório que ocorre em Goiânia ô Dai me ajuda tem Maiar e Maraís ali quem mais tá junto ali pertinho do caixão é a Maiar e Maraís que tão ali né Henrique e Juliano também o Zor passou por ali a Luísa Sonza tá ali também né quem mais que tu viu que passou por ali que a gente consegue observar ali nas proximidades do caixão Henrique da dupla Henrique e Juliano também quem Dai Maiar e Maraís que sofrem tão ali né tão chorando bastante inclusive a gente consegue ver ali bem pertinho do caixão ficaram por ali estão por ali há bastante tempo já comovidas demais né pela relação que elas tinham pela admiração que elas tinham pela Marília Mendonça né tá todo mundo ali nas proximidades esses e tantos outros famosos que estão passando passaram e que vão passar por ali também no dia de hoje com certeza né além de apresentadores atores atrizes outros nomes importantes da cultura né do Brasil olha tem muita gente usando ainda as redes sociais pra comentar a morte da Marília Mendonça quem mais falou sobre essa tragédia Marcele que nomes nós temos ainda é Samuel a gente tem então o nome do cantor Bellucci né do Marcos e Bellucci ele publicou uma foto da Marília Mendonça e desejou força pra família e aos fãs ele escreveu que a morte da cantora foi uma grande perda para a música e para todas as coisas em que ela se engajava né e uma das primeiras mulheres a estourar na música sertaneja Paula Fernandes também falou das dificuldades da carreira em questão de logística e viagem a dupla sertaneja Marília Cecília Rodolfo também lamentou a morte a perda da colega de profissão né e muita comoção também fora do universo sertanejo porque ela encantava todos né Samuel a cantora Thier postou uma estrelinha então aí diversos artistas realmente que fazem essas últimas homenagens a Marília Mendonça uma jovem que estava estourando né tinha estourado aí em todo o Brasil fora do Brasil ela tinha uma turnê para fazer na Europa tinha também o projeto as patroas com Mayara e Maraíza que a gente acabou de ver nas imagens que elas estão lá no velório nesse momento né muito tristes chorando bastante elas tinham um projeto incrível pela frente e infelizmente isso se acabou aí com a tragédia que aconteceu na tarde de ontem Samuel dividindo tela no campo esquerdo aqui a gente está vendo o tamanho da fila lá em Goiás na arena onde está ocorrendo o velório agora tela cheia as imagens da parte de dentro onde as pessoas estão muito comovidas muito comovidas mesmo a gente consegue ver aqui de longe né que estão muito comovidas com tudo isso que aconteceu cadê a Jéssica Weber para me ajudar aqui Jéssica a identificar quem está ali perto quem está ali junto do caixão sofrendo bastante com tudo isso que a gente está noticiando nessa tragédia que foi a morte da cantora e de mais quatro pessoas com a queda do avião Jéssica Muitos famosos estão neste momento como vocês citaram ali o Cristiano o Juliano da dupla Juliano isso a Mayari Maraíza a Nayara Azevedo também essa cantora sertaneja que está espontando que sente muito a perda dessa grande colega de trabalho mas também amiga a Simone Mendes dupla com a Simária também está ali Samuel então são diversos artistas que choram muito porque é difícil de acreditar nessa perda tão precoce uma mulher uma grande profissional uma grande cantora uma grande mulher uma grande mãe grande filha deixando esse mundo aos 26 anos e aí Samuca os seus fãs sabe que normalmente quando a pessoa se vai as pessoas elas pesquisam muito da vida para saber o que ela pensava o que já passou na cabeça dela em algum momento e alguns fãs resgataram posts da Marília Mendonça nas redes sociais falando sobre esse medo que ela tinha de aviões e ela disse uma vez lá em 2019 tem um post que foi resgatado no dia 5 de novembro de 2019 cada uma as suas dificuldades eu trocaria qualquer coisa para não ter que ficar pegando avião só para ficar pertinho da minha família mas é isso somos mais fortes do que imaginamos outra coisa também que chamou muito a atenção dos seus fãs revendo esses posts foi que em um outro momento lá em julho de 2020 ela postou isso aqui legal que eu sonhei que eu e quatro amigos estávamos indo pegar um voo para uma floresta distante de surpresa só o piloto sabia era um pacote comprado olha só olha o sonho que ela teve inclusive em outro momento ela também postou que sonhou que estava em uma cachoeira olha como é forte impressionante tem que ter algum mistério por trás de tudo isso impressionante parece que ela estava vendo alguma coisa que aconteceria na frente que coisa que coisa em outros acidentes trágicos que nós tivemos também com a aeronave dos mamonas assassinas não sei se tu te recorda obviamente recorda um dos integrantes também havia dito que tinha sonhado com um acidente olha que loucura e aí a gente começa a levar mais a sério tudo que a gente pensa tudo que passa pela nossa cabeça as coisas que surgem é uma grande perda e uma grande lição para todos nós que coisa que coisa a Carla estava falando que o ex-marido dela estava ali é isso Carla também estava aparecendo a imagem dele ali o ex-namorado dela o pai do filho dela o pai do filho dela que estava ali também o pai do filho dela o morrinho também está no velório também está sofrendo e chorando muito ele publicou como eu havia lido antes uma grande homenagem dizendo que ainda não estavam acreditando mas agradecendo muito o carinho de todas as pessoas porque agora a gente se preocupa com o Léo uma criança que vai completar dois aninhos agora em dezembro que não vai ter a presença da mãe e que inclusive muitos também muitos fãs resgataram um vídeo de um tempo atrás que foi postado nas redes sociais da própria Marília onde o Léo se gruda na saia dela e não quer que a mãezinha vá mas que infelizmente queria que você só para fazer o seu trabalho ela me chamou a atenção essa postagem que tu disseste Jessica Weber de ela trocar cada um com seus problemas eu trocaria tudo para não ir viajar de avião mas no caso de uma pessoa como ela não tem condições de deixar de viajar de avião as distâncias do Brasil é um país continental muito grande essas distâncias precisa dessa locomoção rápida que é uma locomoção segura também é um transporte seguro só que quando acontece uma tragédia geralmente é fatal para todos que estão a bordo da aeronave acontece muito mais acidente de carro do que de avião mas claro a tragédia quando acontece um acidente de avião é muito maior porque dificilmente a gente tem sobreviventes ela não tinha como escolher né Jessica tinha que viajar de avião não tinha e nenhum desses artistas tem como escolher né Samu que essa é a última alternativa e aí eles acabam não indo em aviões comerciais com outras pessoas porque se torna muito mais rápido eles se locomoverem com os jatinhos e no caso dela como ela vendeu a aeronave dela na pandemia para poder pagar os salários dos funcionários ela teria estava dependendo do fretamento desses aviões aviões que muitas vezes não merecem não recebem a manutenção devida e que acabam colocando a vida das pessoas não sabemos ainda qual foi o motivo da queda do avião temos aí essas suposições dos cabos que a aeronave teria batido nos cabos mas ainda não temos o resultado da ferência real mas infelizmente muitos artistas acabam sofrendo isso nós vimos também com o avião da Chapecoense que infelizmente o combustível faltou e que o dono da aeronave não foi responsável o suficiente para cuidar de tudo que era necessário e aí os artistas que dependem disso às vezes eles fazem essas viagens muitas vezes por dia porque não é só um show que eles fazem em uma noite às vezes tem artistas que fazem três, quatro shows e aí eles precisam se locomover com essas aeronaves por diversos locais e acabam nos colocando em risco é verdade não há como escapar desse meio de transporte e precisa ser um transporte seguro tem que ter manutenção muita manutenção aparentemente não foi esse o problema do caso da Marília Mendonça foi quem sabe esse choque contra a fiação é o que a perícia vai nos dizer daqui a pouco mais com o andar da investigação ali imagens ao vivo na tela do balanço geral no canto direito do seu vídeo as imagens ao vivo de lá de dentro do ginásio Arena em Goiânia Goiás onde ocorre a despedida a cerimônia de despedida do corpo dessa cantora que conquistou o Brasil e ali na parte esquerda pessoal na direita é o velório na parte esquerda a gente está relembrando alguns momentos dela dessa cantora dividindo o palco com pessoas conhecidíssimas pessoas famosas pessoas que criaram nomes na música sertaneja brasileira Zezé de Camargo Luciano por exemplo e com todos esses nomes ela cantou um dia ela compôs ela de alguma forma se relacionou com essas pessoas ela tinha uma alta influência na música sertaneja pela qualidade de suas composições e de suas interpretações também então precocemente ela se foi e deixa aí na lembrança de todos nós a obra que ela fez tem o Zezé de Camargo falando com quem agora? com a Fabiola venenosa lá de São Paulo sobe o som aí por favor Zezé de Camargo falando agora em seguida ele falou você não ficaria pra ver o show da Marília não? ela ama você ela fala em você o texto se você ficar pra ver o show dela eu tenho certeza que ela vai ficar não vai acreditar vai ficar muito emocionada aí eu falei não, claro não é pra ver nada pra ela a hora que ela cansa umas três minutos que você nunca mais e sobe e fica ali de trás das caixas de som no show dela quando ela descobriu pro José do Paulo naturalmente e assim nós fizemos aí eu subi pequeno do lado vendo ela cantar também e ela cantando quando ela me viu ela simplesmente parou de cantar tinha uma multidão eu trouxe o show tinha umas 30 mil pessoas ela parou de cantar e 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 a plateia toda cantando, continuou cantando, mas não conseguiu nada. Ela parou a música, ela pediu para parar e falou, gente, aconteceu um momento aqui na minha vida, eu nunca imaginava o que ia acontecer e tal. E contou a história que estava... O senhor Zezé de Camargo falando, né, falando por telefone, dando um depoimento de tantas histórias que ele viveu com ela também, de tantas situações que ele conviveu com a Marília Mendonça, que foi ontem à tarde, nessa tragédia, nesse acidente aéreo lá em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. Fã se despedindo da Rainha da Sofrência, imagens ao vivo da Record TV, mostrando lá no interior do ginásio, na arena, onde está ocorrendo a cerimônia de despedida. E vai durar o dia todo isso. O dia todo vai ter gente passando por lá, gente famosa, né, Jéssica, do Brasil todo, que foi ou que está indo para lá para se despedir, porque quer marcar presença, fazendo essa última homenagem, Jéssica. Com certeza. Muitos artistas que já passaram, obviamente, não vão embora tão cedo, né, para poder se despedir dessa grande amiga, dessa grande companheira de trabalho, mas também muitos estão chegando. Até porque muitos artistas não conseguem deixar de ir até os seus compromissos, né. Nós vemos o Dilcinho, o cantor, o Mumuzinho, que fizeram shows na última noite, infelizmente não puderam cancelar a sua agenda de shows, mas fizeram homenagens para a Marília Mendonça, essa grande artista, essa grande cantora, que tinha muitos amigos no ranking, muitos amigos mesmo. Porque a gente vê esse reflexo na quantidade de pessoas que estão lá no velório, que estão lá no ginásio, para se despedir dessa grande amiga. Pessoas famosas, né, os seus amigos de profissão, mas também todos os fãs que perdem um grande ídolo, né, Samuel, e tão cedo assim. É verdade, né, um muito, muito jovem, apenas 26 anos tinha a Marília, quando morreu ontem nesse acidente aéreo. Marcele, chama a Marcele de novo, coloca ela aqui comigo na tela do Balanço Geral, seguem as repercussões em todo o país, especialmente, claro, na classe artística. Quem mais se manifestou, Marcele, nas redes sociais, para falar sobre essa tragédia? Muita gente segue se manifestando, Samuel, e agora a atriz Paola Oliveira fez uma publicação nas redes sociais. Ela se solidarizou com a perda dos familiares e amigos de todas as vítimas do acidente. Porque não foi só a Marília que morreu nesse acidente, a gente tem que lembrar disso, né, Samuel? A atriz, então, ela escreveu, ainda que sentirá saudades dos encontros cheios de risadas e abraços. Também a atriz e apresentadora, Tata Werneck, também se manifestou sobre a morte de Marília Mendonça, e no seu perfil em uma rede social, ela lamentou a carreira brilhante encerrada pela tragédia com a cantora e expressou repetidamente a tristeza pela perda de Marília Mendonça. E Samuel, outra publicação, então, que emocionou os fãs foi o do cantor Mateuzinho, apontado como último affair de Marília Mendonça, né? Ele lembrou, então, no último encontro. Estou com o meu coração devastado, sem chão, nem sei se consigo escrever aqui tudo o que estou sentindo. Dói demais. Quando te deixei na academia, nos despedimos e prometemos nos ver domingo. Conversamos tanto, falamos sobre tudo, vivemos momentos lindos e felizes. Você foi uma pessoa que sempre quis ajudar a todos que a rodeavam, uma profissional determinada e, sem dúvida, uma mulher maravilhosa que tive o privilégio de ter ao meu lado e pude dividir momentos incríveis, mesmo que por pouco tempo. A dor que sinto agora é imensa e inexplicável. Muito difícil, né, Samuel? Seu affair, seu namorado, seu companheiro, eles não estavam há tanto tempo assim juntos, então deve ser extremamente difícil. A gente está com uma pessoa em um momento e, no outro dia, a gente perder essa pessoa, né? Assim como foi para a mãe da Marília, né? O aniversário dela no dia anterior, aquelas emocionadas publicações nas redes sociais, né? Uma foto, um texto que emocionou, com certeza, muita gente. Então, é extremamente difícil esse momento, Samuel. É, esse depoimento é muito difícil para alguém, inclusive, para escrever, né? Para se expressar, expressar a dor que está sentindo ali naquele momento. Ô, Jéssica, a gente estava falando agora há pouco desse relacionamento, que é um relacionamento recente entre os dois, né? Mas, pelo que a gente vê, é muito intenso também esse relacionamento que agora fica para trás, né? Que fica de lado, porque uma das pessoas não está mais entre nós por aqui, não. Era desde quando que eles estavam se relacionando, Jéssica? Que a gente tem notícia, pelo menos, né? Porque, com certeza, nunca dá para saber, Jéssica. Na verdade, as especulações, né, do relacionamento dela com o Mateuzinho surgiram na semana passada. Na verdade, nesta semana agora, que a gente acabou de terminar. Então, é super recente. Mas, segundo o relato dele, eles já estavam vivendo esse romance há algum tempo. Já tinham conversado muito sobre o futuro, sobre a vida deles juntos. Já, inclusive, tinham prometido de se reencontrar agora no domingo, mas, infelizmente, esse acidente interrompeu tudo, né? E a Marcele falou uma coisa muito interessante, não, real, né? Que o velório e a tristeza não é só pela Marília Mendonça, e sim pelas cinco pessoas que estavam na aeronave, né? E o tio dela, que estava junto também, ele que está sendo velado junto com a Marília Mendonça, no mesmo ginásio, para a família toda. Ele teve filho, Samuka. Uma filha, recentemente, com seis meses de idade. Que horror! Olha só, mais uma criança que vai crescer sem a presença de um ente querido do pai, né? No caso da Marília, sem a presença da mãe. Muito triste isso. E outros famosos estão surgindo aí no velório também, para fazer as suas homenagens. E chorando a perda dessa grande cantora, que vai deixar muita saudade. Ó, a gente recebeu a informação agora de que o Henrique, da dupla Henrique e Juliano, teve que ser retirado ali do velório. Porque não estava aguentando a dor, tanta dor, né? Passou mal ali com aquela situação toda e precisou ser retirado. Mais ou menos, né? O que aconteceu com a Roberta Miranda, né? A Roberta Miranda, quando descobriu, quando recebeu a notícia, que também com certeza estava acompanhando o noticiário, preensiva, sem saber o que estava acontecendo, se eles sairiam com vida ou não, também passou mal. Foi levada ao hospital, passa bem, já recebeu alta, foi só um susto. Mas sofreu muito com a notícia da perda dessa grande amiga, que inclusive já gravou também música com ela. Essa mulher, né? Que iniciou o sertanejo, essa grande precursora do sertanejo na feminilidade, né? Isso. E ela sofre muito com a perda de Marília Mendonça também. Sobe o som aí do Gotino conversando lá dentro do ginásio. Então, de repente, eu cheguei em casa. Começando com os fãs. Reinaldo Gotino, representador do Balanço Geral de São Paulo, que está lá em Goiânia, Goiás, cobrindo de perto, né? Bem de perto tudo o que está acontecendo. Essa despedida emocionante para o Brasil todo, né? E a Record TV está dando o destaque que merece uma notícia desse tamanho, né, gente? Uma mulher que conquistou o Brasil pelo seu talento e que está se despedindo depois desse acidente aéreo gravíssimo que aconteceu na tarde de ontem em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. Acidente onde ela morreu e outras quatro pessoas morreram também. Temos o som do Gotino? Também daqui a pouco eu vou conversar com ele. Vitor e Luan. E também... Suca a tele falando agora, lá de São Paulo. A gente disse agora há pouco aqui, o João Reis, que é o pai do Cristiano Araújo. Fá. Também são alguns dos artistas presentes lá. Ele está falando de todas as pessoas que estão presentes, as personalidades da música, do mundo cultural, do mundo artístico, né? Que está presente, das pessoas que estão presentes ali no velório, né? Então a gente consegue observar que algumas estão comovidas demais, demais. Todo mundo, claro, sofrendo. Está ali porque é um ambiente, né, que deixa as pessoas sofrendo demais, mas alguns choram sem parar por ali. Sem parar, tamanha dor que estão sentindo. Não vai ser fácil, né, Jéssica? Isso vai durar alguns dias, esse sofrimento ainda, hein? Com certeza. Para os fãs, né, isso vai passar super rápido, na verdade, né, Samuca? Mas para a família da Marília e para a família do tio, com certeza isso vai demorar muito tempo. Porque até hoje o pai do Cristiano Araújo não superou a perda do filho, né? O pai do Gabriel Diniz também não superou a perda do filho. É uma tristeza muito grande, uma perda muito grande para a família, né? Valeu, Jéssica. Obrigado. A gente se vê segunda-feira de novo. Obrigado por trazer as informações, ajudar a repercutir isso, né, que está acontecendo e que está comovendo o Brasil todo. Um grande abraço, Jéssica. Obrigada, Samuel. Segunda-feira a gente repercute tudo o que passou no final de semana, com certeza, na Hora da Venenosa. Até segunda. Até segunda, com certeza. Segunda a gente terá mais informações, né? Muito mais informações sobre como foi o final de semana, o primeiro final de semana, sem essa cantora que encantou o Brasil. Gente, lá nos bares de Goiânia, a noite foi de emoção, a noite de ontem, né? Fãs da cantora Marília Mendonça falaram sobre a falta que ela vai fazer, a falta que ela já está fazendo no mundo sertanejo. Balança a reportagem. Uma tristeza, sim. A gente fica até sem palavras nessas horas, né? Uma pessoa nova, com sucesso, estrondoso, querida por todos. Muito triste. É a rainha, né? E recebi a notícia com muita tristeza, realmente, no coração. Espero que Deus possa confortar a família, os familiares, os amigos e os fãs. E ela deixou um legado, com certeza, na vida de todo mundo. Não se fala em outra coisa. A notícia sobre a morte de Marília Mendonça deixou os fãs inconformados. Realmente um vazio aí para o nosso sertanejo. Goiânia inteira, a balada. Realmente as nossas noites não serão iguais. Nesse bar em Goiânia, pausa no show. Todos prestaram uma homenagem para a artista goiana que conquistou o Brasil. Hugo e Raí são amigos de Marília Mendonça desde antes da fama. É uma família maravilhosa que veio de baixo. A gente estava no auge, conquistou o sucesso, com muita luta, muito esforço. Nós tivemos essa sorte de ser privilegiado, de conviver, mesmo que pouco tempo. Mas a Marília nos ensinou muita coisa em palavras, em gestos. Ela dizia que ela pretendia parar com essa correria toda, dessa agenda de shows. Desculpa, eu estou emocionado. E ela não queria mais fazer, eu lembro bem dela falar que não queria fazer mais esse tanto de show, que ela estava cansada. E é o que me marcou bastante. Ela falava que ela estava muito feliz, muito feliz com esse momento da carreira dela, mas que ela estava cansada já. Nas redes sociais, artistas postaram mensagens de apoio à família de Marília. Leonardo, por exemplo, escreveu, O Brasil, eu e minha família choramos por você. Nossa eterna rainha Marília Mendonça. Muita tristeza. Meus sinceros sentimentos aos familiares de todas as famílias desta tragédia. João Neto e Frederico destacaram a amizade que começou ainda quando os três se reuniam para compor as canções. E lamentaram a perda da grande mulher, mãe, cantora, compositora e uma grande amiga. Gustavo Lima escreveu, Vá com Deus, eterna rainha. O Brasil chora com a sua partida. Descanse em paz. Marília Mendonça começou a carreira compondo músicas para outros cantores. Foram mais de 250 canções. A cantora estava no auge da carreira com o projeto As Patroas, em parceria com Maiara e Maraíza. Horas antes da morte, a última música dela foi lançada nas plataformas digitais. Meu coração fez um fã clube só pra você Oh meu amor, eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube só pra você Depois do show na cama que cedei Como cantava, né? Que falta vai fazer pra música sertaneja, pra música brasileira? Vamos agora até Gramado, pessoal. Vamos junto comigo? Gramado, Serra Gaúcha, conversar com o Rayan Quinelato Que está por lá desde quinta-feira, participou, aliás, na quinta-feira Está participando de um evento que tem o turismo como tema principal Rayan Quinelato, fala com a gente desse evento E também imagina que está repercutindo em Gramado Tudo isso que está acontecendo, né? Essa morte precoce Porque Gramado também é destino de tanta gente do Brasil todo Lá de Goiás, das Minas Gerais, de São Paulo, do Brasil todo, né, Rayan? E aí, Rayan? Sol, chove em Gramado? Como é que está o clima por aí, meu amigo? Gamon, boa tarde pra você, meu amigo Boa tarde aos telespectadores da Record TV neste sábado Triste, né, Samuel? Claro, o Brasil inteiro está de luto Mas aqui, claro, a gente está numa feira que é pra falar de coisa boa Né, Samuel? É pra falar do fomento do turismo Que é um setor muito importante pra economia do nosso país Nós estamos aqui, então, no Fest Tours Que é um evento que está movimentando principalmente, Gamon Esse setor turístico, claro Mas agentes de viagem e players e empresários Que vendem viagens, hotéis Mas também o setor público está aqui presente Nesta feira bem importante, Samuel Olha só, a gente está aqui em Gramado, como eu te falei Aqui tem esse stand do Rio Grande do Norte O pessoal lá do Rio Grande do Norte está aqui também Expondo os destinos que o Rio Grande do Norte tem a oferecer Aqui do outro lado, Rafa Tem o Circuito das Frutas Que é no interior de São Paulo E também lá tem o pessoal do Ceará Pro outro lado, lá tem o pessoal do Mato Grosso do Sul E aí os agentes de viagem vêm até essa feira Agentes do Brasil inteiro Pra descobrir outros destinos E teria um lugar mais apropriado pra fazer isso do que Gramado? Gamon, não sei Talvez desconheça Ali também tem uma barraquinha de Bento Gonçalves Muito pertinho aqui de Gramado Também ali mais adiante Mais adiante ele tem de Alagoas E aqui a gente vai seguir Gamon Gamon não, desculpa Samuel Gamon vai vir daqui a pouquinho pra cá É, eu estou desconfiado Porque tu tá aí com o Gamon Tu chamou o Gamon várias vezes? O Gamon tá aqui O Gamon tá aqui, tá quase chegando aqui Desculpa aí Samuel A gente vai apresentar pra vocês uma nova atração que vai ter aqui em Gramado Que é um hotel voltado para o chocolate Daniela está aqui, está à frente desse projeto bem bacana Daniela conta pra gente desse hotel que tem como especialidade o chocolate Exatamente O Chocotel, ele nada mais é do que um palco Onde o protagonista que vai dar todo o show é o chocolate E no Chocotel nós teremos 5 atrações de entretenimento maravilhosas Que vão fazer toda a diferença na experiência de quem estiver conosco Que é a parte do Choco Spa Onde nós teremos terapias bem especiais Todas as temáticas com o chocolate Teremos um restaurante, nós teremos shows Um café da manhã todo temático, cheio também de novidades Teremos a área de eventos Onde passam festas de 15 anos Casamentos, reuniões de empresas Bem diferenciada Teremos as switches temáticas Que dentro dos apartamentos também será muito instagramável E por fim a cereja do bolo Que é então a fantástica fábrica de chocolate Dentro do empreendimento As pessoas vão poder fazer um tour temático E conhecer desse mundo mágico Que é o palco do chocolate, que é o Chocotel Daniela, agora conta pra gente onde é que vai ficar o hotel Sei que vai ficar super posicionado Mas também quando que vai inaugurar Perfeito A previsão de inauguração é até 2022, em dezembro O empreendimento ele fica na principal avenida da cidade Que é a Avenida Borja de Medeiros É um empreendimento de mais de 7 mil metros quadrados Super bem localizado Então é uma localização incrível E na cidade que é a capital nacional do chocolate artesanal Então nós também iremos fazer uma homenagem à cidade de Gramado Justamente por esse memorável reconhecimento do Brasil Em relação a Gramado Mais de 100 quartos, né Daniela? Mais de 100 quartos Serão 118 apartamentos e suítes temáticas Cada uma com a sua experiência incrível e memorável Nossa senhora Daniela, muito obrigado Aqui tem um spoilerzito, Samuel De como é que vai ser uma das suítes E dá pra ver que tem os desenhos dos chocolates no entorno dela E também vai ter, claro, os brindezinhos Vai ter chocolate escondido nas gavetas, nos armários Aí o pessoal vai ter que procurar aí como se fosse a Páscoa Né Samuel? Olha, bem bacana Aqui tem um previewzinho também do que vai ter acesso lá no hotel, no Chocotel Bem bacana aí Mais uma atração pra Gramado Quão importante é isso pro nosso setor turístico Né Samuel? E olha só, aqui também tem a exposição do Minimundo Também Vem falar com a gente que vai ter uma nova atração agora no Minimundo, Samuel Que é essa... A Câmara Municipal de Salvador É isso, né? Exatamente isso O Minimundo, ele é construído de uma forma que ele seja uma mini cidade E cada vez mais a gente busca representar todas as regiões do Brasil Dessa vez, em forma de homenagem pro nosso Nordeste A gente trouxe essa réplica, né? Pra ela ficar lá no Minimundo Ela vai estar inserida nesse contexto das réplicas do Brasil Pra representar a região nordestina do Brasil Pelo nome como é que é, meu velho? O meu é Rafael Valeu, Rafael, pela participação ao vivo aqui na Record E é isso, Samuel Então, tem vários expositores Pessoal realmente do Brasil inteiro Que veio aqui pra Gramado Pra expor o seu destino, a sua nova atração Aqui tem Porto Alegre, ó Também, que veio aqui expor os pontos turísticos Da capital aqui do Rio Grande do Sul E assim a gente vai indo O Samuel também tem o pessoal do SEBRAE Que orienta também os agentes de turismo Os hotéis de pequeno porte Ou os pequenos empresários do ramo da hotelaria Do comércio, dos serviços também Né, Samuel? Porque quando a gente fala de turismo É o hotel, é a alimentação, é o transporte Enfim, tudo que cerceia o setor turístico Está aí nos vários níveis de serviços Oi gente, tudo bem? Vocês vieram de onde? Cuiabá, Mato Grosso Lá do Mato Grosso? E você vende viagens, é isso? Isso, isso O que você está achando aqui da Festuris? Estou achando bacana Bem interessante Vários estandes com Uma proposta bem interessante Com relação a questão de ferramentas Para o agente de viagem Conhecer destinos Circuitos Dentro, não só do Rio Grande do Sul Como em outros estados Está certo E descobriu um destino diferente Que tu não conhecia ainda? Conheci, conheci Amazonas Aqui, em próprio Gramado Bento Gonçalves Canela Que eu não conhecia E passei a conhecer Agora vai começar a vender Esses destinos Com mais credibilidade Com certeza Com mais propriedade Com mais propriedade Esse é o intuito De participar da feira Conhecer o local E os outros Que estão aqui Para se apresentar Obrigado, Viva Ela pode passar ao vivo Aqui na Record Oi gente, tudo bem? Estamos ao vivo aqui na Record Vocês são de onde? Somos de Parabapé Vamos parar Coração da Amazônia Olha só que legal Ah, tá sendo de longe Para cá então Vocês vendem viagens Qual que é o Nós viemos na verdade Em exposição Estamos com o estante Aqui em Parabé E também aproveitar Para vir em Lua de Mel Com esse gramado Nesse clima romântico E dizer que realmente O evento superou as expectativas Nós tivemos na BTM Há alguns dias atrás O evento na feira em Fortaleza E esse do Fez Tours Realmente veio para coroar Esse ano Nesse calendário De eventos de turismo Que realmente faz com que o Brasil Tenha a visibilidade Que merece E precisa Dentro da questão do turismo Que de fato Caminha para ser Uma das principais Relatriz econômica Do nosso país É isso então Samuel Que bacana né Que bacana os relatos O pessoal vindo para cá Conhecendo outros destinos Ali também tem um estande Do Espírito Santo E a gente do Brasil inteiro Aqui Samuel Aí onde tu estás Na tua direita O que que é Tem uma fila grande Essas pessoas Estão atrás de que Opa Vamos ver aqui Aqui na tua esquerda Aqui Rafa Aqui é um estande Do governo do estado Do Ceará Samuel Olha que bacana O estande deles Todo temático Com características Do estado O pessoal está atrás De brindes Um brindezinho Coisa boa É bom ter um brindezinho Às vezes né O pessoal está atrás De uma sacolinha ali Que a moça acabou de tirar Uma sacolinha bonita Colorida Olha que bacana Bonita Mostra a sacola pra gente Por favor Estamos ao vivo Pra Record Mostra pra gente Mostra pra gente Nossa A sacolinha do Ceará Olha lá Que legal Sucesso Pra dar uma volta Na redenção Funcionou Funcionou Tá certo Pra dar uma voltinha Na redenção Né Samuel Bacana Ó Legal Legal Todo mundo passando ali Pegando né Participando Interagindo É bonito Que festa Que festa Que mostra a capacidade Que tem gramado De mostrar-se Pra o Brasil todo Pra o mundo todo Que maravilha Mais um exemplo né Da capacidade Que o povo de gramado Tem de criar De renovar De reinventar as coisas Uma maravilha Maravilha mesmo Obrigado Rayan Segue aí Procurando alguns destinos Pra sua próxima viagem Quem sabe Faz isso né Rayan Combinado Samuel Pode deixar Grande Rayan Que nem ela tem aqui Falando lá diretamente De gramado Na Serra Gaúcha Gramado pessoal É tudo de bom É lindo É maravilhoso E tá tendo agora né O Natal Luz de Gramado Tem que conhecer gente Tem que conhecer o Natal Luz de Gramado Fazer um esforço e conhecer Porque essa cidade tá linda Ainda mais bonita Tá maravilhosa Você aí Sabia que pode estar pagando por algo Que não contratou É que nesses financiamentos existem taxas gente Seguros, tarifas Que não foram contratados por você E o resultado A dívida Que aumenta de forma abusiva Mas escuta o recado do meu amigo Jefferson A Rio Grande Resolve Pode te ajudar Negociamos financiamento de veículo Cartão de crédito Cheque especial E empréstimo bancário Vem agora Para a Rio Grande Resolve Envie um joinha Para o nosso Ates 51 99572 1184 Vou até repetir 99572 1184 E descubra o potencial De redução Da sua dívida Rio Grande Resolve Resolvendo problemas Financeiros Vamos seguir falando Sobre a tragédia Que aconteceu no Brasil A morte As mortes Cinco pessoas morreram Na queda daquele avião Ontem lá em Minas Gerais A apresentadora Tiziane Pinheiro Postou um vídeo Nas redes sociais Lamentando a morte Trágica Da Marília Mendonça Coloca aí na tela Do balanço geral Para a gente ver Por favor É, está muito difícil De falar de Marília Mendonça Essa mulher gigante Acho que a música Perde muito, né? Acho que uma das maiores Cantoras Que a gente teve até hoje E tão nova Tão mãe Tão simples Tão gente Como a gente Está difícil acreditar, né? Eu tive a honra De entrevistar a Marília Em 2017 Foi aí que a gente se conheceu E a gente teve Uma afinidade Acho que era muito fácil Você se identificar Com a Marília Uma menina doce Tímida Engraçada Inteligente Com uma voz linda Acompanhar a Marília Queria desejar aqui Ela Olha Samuel Muita coisa Muita carreira Querida Muito querida Muito querida também Com todo o seu público Com os fãs Ela fazia questão De tirar foto Com todos os fãs Enfim Uma perda irreparável Samuel É, e essa atitude dela Esse jeito De ser dela Muito humilde Ajudou a conquistar O Brasil todo Ajudou ela A ter essa legião De fãs Que ela tinha Vamos conferir Um trechinho Pessoal Da música Que se chama Cuidando de longe Gravado em 2018 Em 2018 Sobe o som aí por favor A Niela e a Gal Um passarinho me contou Que você não é só isso Que aparenta ser Sei Você mal sabe quem sou eu De onde esse amor nasceu Você nunca perdeu seu tempo Pra me convencer Você se olha tanto no espelho Não enxerga o seu avesso Sua parte mais bonita Tenta manter escondida O de trás do seu cabelo Dentro desses olhos negros E da sua vida confusa Quem sabe um dia Isso muda E você pare pra me reparar Olha aí que música bonita Que música linda As duas juntas Cantando, se divertindo Eu tô impressionado Como essa mulher Conseguiu entrar na música E ser respeitada Por gente De vários tipos De música diferentes Como ela conseguiu Se inserir nesse contexto E fazer bonito Em cada um desses lugares Impressionante Que legal Como ela conquistou Na vida Na curta vida Que ela teve O irmão mais novo Da Marília Mendonça Que também é cantor Fez uma homenagem Nas redes sociais Marcele No perfil artístico Então João Gustavo Escreveu A rainha do sertanejo Da música Das mulheres E de todos nós Um fenômeno Uma luz Uma estrela Uma amiga Irmã Parceira E grandiosa inspiração Não temos palavras Para descrever a dor Deste momento Estamos em crédulo Desejamos que o entendimento E o conforto Chegue aos corações De todos nós E que tenhamos força Para seguir por ela E por aqueles que ficam Sobretudo o pequeno Léo Que é o filho da cantora Você jamais será esquecida Marília Sua voz e sua essência São eternas Ouviremos e honraremos A Marília sempre Em nome da música E de tudo O que ela representa Com certeza Né Samuel Ela vai seguir aí Nos corações De todo mundo São mais de 250 Composições Da Marília E essas músicas Com certeza Continuarão sendo tocadas Aí em todas as casas brasileiras E também fora E Samuel Eu já queria falar aqui Também sobre Além da Marília O piloto desse avião Também morreu Além das outras pessoas O copiloto O assessor E produtor E olha A modelo Vitória Medeiros De 19 anos Ela que é filha Do piloto Geraldo Martins De Medeiros Júnior De 56 anos Um homem muito novo Também Fez uma homenagem Ao pai Nas redes sociais Na publicação Então Aí a gente está vendo Com a foto dos dois Ela escreveu És meu tudo Meu maior medo Era te perder Agora já não tenho Mais medo de nada Estamos juntos Sempre Chega até emocionar Né Samuel A gente que tem pai Tem mãe aí Ela lamentou Então Em uma segunda postagem Ela também ressaltou A saudade do pai Já está fazendo Uma imensa falta O corpo do piloto E do copiloto O Samuel Eles devem ser sepultados Amanhã Em Brasília É Não foi só A cantora A compositora Essa mulher querida Do Brasil todo Que morreu Nesse voo Outras quatro pessoas Morreram Outras quatro vidas Que se foram Nessa tragédia Nesse acidente aéreo Gravíssimo Que aconteceu Lá no interior De Minas Gerais Claro que repercute Muito mais Pessoal Estamos assistindo A morte da Marília Mendonça Por tudo que ela Construiu na vida Por tudo aquilo Que ela foi Graças ao esforço Ao talento dela Mas vamos deixar bem claro Não foi só ela Que morreu Mais quatro pessoas Perderam a vida Nesse acidente Imagens ao vivo Agora ali do velório Que ocorre em Goiás Da parte de fora No canto esquerdo Do vídeo de vocês A fila enorme Enorme A fila do lado de fora E lá dentro As pessoas chorando As pessoas ainda sofrendo Mais próximas do caixão Fazendo aquela Última homenagem A despedida Passando por ali Dando aquela olhada Se despedindo Para Porque hoje é o último dia Para fazer isso A oportunidade Que elas tiveram De se aproximar Dessa mulher Que foi grandiosa Apesar de pouca idade Grandiosa no Brasil Todo Por tudo aquilo Que ela construiu Olha só Quanta gente Por lá pessoal Na esquerda Ali as imagens Do helicóptero Da Record TV Quanta gente Por lá Tamanho da fila Todas essas pessoas Que estão ali fora Ainda vão passar Lá dentro E tantas outras Estão chegando Não para de chegar A gente por lá É muita gente Uma organização De uma despedida As pressas Que estão acontecendo Lá em Goiás Lá na Arena Goiânia As pressas Tudo sendo organizado Para que o menor Número de transtornos Aconteça De imprevistos Aconteça Não é fácil Organizaram algo Desse tamanho Em poucas horas Em pouquíssimo tempo Da definição Do local Do velório Até a realização Do velório É pouquíssimo tempo E está tendo Essa organização Agora para que as pessoas Consigam fazer Essa despedida Que é o que está acontecendo Lá em Goiás Lá em Goiânia Goiás Vamos voltar lá Para Gramado Vamos voltar lá Para Gramado Falar com o Rayan Que o Nelato mais uma vez Está em Gramado Mostrando para a gente Essa festa do turismo Que acontece por ali Esse evento Que reúne pessoas Que tem no turismo Um negócio Do Brasil todo Tem pessoas por aí Em Gramado Na Serra Gaúcha Diga Rayan É isso Samuel Seguimos circulando Aqui pela Festouris E olha só Estamos de frente Para o stand De Israel Land of Creation Te ligou no inglês? Que tal hein? Não que eles falem inglês Mas está ali o slogan Do stand É bacana O pessoal oferecendo Os destinos Que tem lá em Israel Aqui do outro lado O pessoal do stand Da Argentina Que claro É um super destino Que os brasileiros Procuram Quando querem sair do país Fazer aquela primeira Viagem internacional Mas agora eu quero mostrar Aqui Samuca O grupo Dreams Que oferece o Museu de Serra Aqui em Gramado Também tem os super carros E também olha só Tem algumas estátuas Que eles colocaram aqui Do pessoal famoso Pessoal celebridade Aí o Snoop Dogg E o Alexandre Gamon Que? Como assim? Não pode ser verdade É uma estátua Não é um sereanã Ah não é? Não Estava aqui conversando Com o meu amigo Snoop Dogg O Snoop é de sereanã Claro Eu não Eu sou o Gamon Real Ah está demais Que feira maravilhosa E aliás Como a cidade está incrível Eu já venho a Gramado Há um bom tempo Nunca tinha visto Vindo nessa época do ano No Natal Luz E ontem eu estava conversando Com muitos turistas aqui Vindos de diversas regiões do Brasil Baiano Alagoano Mineiro E aqui você encontra turistas Realmente Durante todo o ano Mas agora Parece que se concentra mais De diversas regiões Do Brasil E todo mundo adorando a cidade A cidade realmente está maravilhosa Muita decoração A decoração natalina E se cria a partir de agora Um clima muito especial E a gente É muito interessante Porque a gente vê as crianças E a gente se diverte com elas Né? Esse clima natalina Essa expectativa E Gramado realmente Já é a pérola da serra E tem muito a oferecer Para quem não conhece Quando chega aqui Fica maravilhado A cidade é linda E está Se possível, né? Mais linda ainda A Raya E aqui nesse stand Da Dreams Uma gama De oportunidades E de experiências Para as pessoas Isso que é bacana Aqui em Gramado E os turistas Quando chegam aqui Perguntam Ok, Gramado Gramado é uma cidade linda Uma cidade bonita A arquitetura Ainda mais No Natal Luso Mas o que tem Para fazer em Gramado? As pessoas descobrem Quando chegam aqui E são muitas experiências Por exemplo Podem andar com Um carro veloz Como esse E eu quero Daqui a pouco Dar uma voltinha O difícil Vai ser abastecer E a gente sabe Que a dificuldade Não é conseguir o carro A dificuldade É abastecer Um carro esportivo Como esse Mas tem o Museu de Cera Que é fantástico Aqui Tem diversos museus Diversos passeios Hoje pela manhã Eu estava no Lago Negro Fui dar uma volta No Lago Negro O Lago Negro Estava Assim Glotado Muito bonito Muita gente tirando foto Andando nos pedalinhos O que é bacana Também Idosos Crianças Familiares Na cidade Então vocês já deram Um giro pela cidade E perceberam como estão E muito bacana Esse clima Que se cria E essa camisa Do Gamon É real É energia das pessoas E o melhor É que as pessoas Quando conhecem Gramado Elas levam Para o resto do Brasil Né Para outros estados Também Essa experiência maravilhosa Ele te ouviu também Samuel Não ouviu Samuel O que que Samuel Está falando Ele está falando O que? A camisa é diferente? O que que é? Uma camisa estilosa O Samuel sabe Que eu gosto E eu coleciono Camisas Floridas Camisas diferentes Tal Só as camisas De passeio Samuel E segunda a sexta Você assim como eu A gente utiliza Terno Você utiliza gravata Eu não Camisa social Final de semana É assim Clima de festa É livre É solto Meu povo Tem que Tem que Tem que colocar Uma camisa colorida Descontraída E eu gosto É disso Porque o que? Aqui em Gramado Eu sou turista Meu irmão Vamos falar com o Icaro Ali do Grupo Dreams Vamos lá Tá certo Então aqui Samuca Só para deixar registrado Aqui é o Grupo Dreams Icaro Dá uma palavrinha para a gente O Grupo Dreams Tem várias atrações Aqui em Gramado Quais são elas Vamos lá Obrigado Obrigado pela presença de vocês Estar nos prestigiando aqui No stand do Grupo Dreams Nós temos o Museu de Cera Que fica aqui em Gramado Nós temos o Supercarros Essas máquinas maravilhosas Os Muscle Cars Nós temos o Jardim do Amor Lá que é o Casamento dos Sonhos Nós temos o Hollywood Dream Cars Nós temos o Dreams Motor Show Com o Museu de Motos Com as motos da Harley Nós temos o Vale dos Dinossauros Então essas são as atrações Que o Grupo Dreams tem Aqui em Gramado E Canela Porque o Vale dos Dinossauros Fica em Canela É uma gama de produtos Bem interessante para o turista Quem ganha o turista no final? Exatamente Exatamente O Grupo Dreams No ano Quem imaginaria Que a gente ia passar Por um momento pandêmico Que assola o mundo inteiro Mas o Grupo Dreams Ele é um grupo De mais de 20 anos De expertise no entretenimento Em Gramado Canela Foz do Iguaçu São Paulo Atividades internacionais também E o Grupo Dreams Ora aqui na Festuris Trazendo os seus atrativos E convidando todos os emissivos E receptivos Do turismo Tá certo Icaro Cardoso Obrigado pela participação Viva aqui na Record Rafa Se a gente puder voltar lá Para encontrar o Gamon Até caiu minha ligação aqui Viu gente Caiu minha ligação aqui Mas dá para curtir bastante coisa Aqui em Gramado Né Gamon Vamos para mim Claro que dá Agora ele me deu o microfone E pronto Ô repórter Volta aqui Aliás eu estou preocupado com o Rayan Porque você chegou sexta-feira Ou quinta-feira Você chegou na quinta-feira E aqui é fácil De se acostumar com as coisas boas É verdade Como se acostuma Com tudo que é bom Eu estou com medo De ele não voltar na segunda-feira Para fazer o Rio Grande no ar Essa é a minha grande preocupação Rayan Acabei de chegar Aqui na feira Estava circulando Por Gramado Já aí repito Como a cidade está maravilhosa Aqui são estandes De várias Aqui é da Itália Ah será que a gente consegue Uma polenta Um salsichão Um salame Um vinhozinho É essa hora Já dá para tomar um vinhozinho também Deixa eu ver se eu encontro Alguma coisa aqui Ah estou matando as saudades De ser repórter Cadê o de Portugal Tem um bacalhau Deve ter um bacalhau Cadê o de Portugal Deve ter um bacalhau pendurado Cadê Quem está cuidando Do estande de Portugal É o senhor Joaquim Vamos lá Deixa eu chegar aqui Estamos ao vivo Com a Record TV No programa Balanço Geral O senhor está cuidando Do estande de Portugal O senhor Joaquim Ah não Alexandre Xará Eu estava pensando Que ia encontrar aqui Um bacalhau pendurado Um bom vinho do Porto Não Mas Portugal tem muito mais que isso Está escondido aqui atrás E os doces Também Os doces portugueses Ah tem aqui Infelizmente acabou Aliás a colônia portuguesa É muito forte Aqui no Rio Grande do Sul Principalmente na região sul do estado Sim E em Porto Alegre também A origem de Porto Alegre Inclusive é de 60 casais portugueses Que vieram para cá Dos Açores E a história Pelo menos o que a gente sabe É que vieram dos Açores Para colonizar a parte sul do estado E Porto Alegre começou assim também E os doces de pelotas também Também Aí todo A culinária brasileira Quase toda tem influência Quer dizer que atrás Naquela porta ali A gente encontra então Os doces de pelotas É vinho português Do bom Já vou pegar a chave aqui com o Alexandre Boa Obrigado hein Não imagina Tudo de melhor para ti E a gente segue Vou passar o microfone para o Raio aqui Nelato Ah posso ficar? Eu não vou devolver mais O que que tem? Olha só É brinde? É isso? É brinde ou gosta? É grande Ah obrigado Prazer Gamon Como é que está? O senhor é o Jorge Secretário de Turismo de Praia Grande Secretário de Turismo de Praia Grande Olha só Que bonitinho Olha só que bacana esse O balão E o festival de balonismo lá Não Lá é o nosso voo turístico Vocês fazem voo turístico? Voo turístico A gente Nós temos voos turísticos em Praia Grande Até a gente pode ir do lado Tem um censo de balão A gente pode ter uma experiência um pouquinho melhor Quantas pessoas cabem no balão? O balão ele vai de duas De três pessoas como piloto O único Até vinte e quatro pessoas Cabem vinte e quatro pessoas? Vinte e quatro pessoas? Não imaginava Vem Gamon Não imaginava Pra voo turístico mesmo Pra apreciação dos canos Samuel Se forem Olha Pessoas como tu No teu peso Acho que cabem em quarenta e oito Ah e cabem em cinquenta e cestas Mais fortinho É Magrinho o dedador Cabe um pouquinho menos agora Mas se for tipo o Samuel Acho que cabe um pouquinho mais O Samuel uns quarenta e oito cabem Quarenta e oito Cinquenta O Samuel cabe Ah se for mais fortinho Que nem tu né Jorge Uns dez Doze Dez E dura quanto tempo Um voo de balão que marca? Quarenta e cinco minutos a uma hora Ah mas aí o... Como chama a pessoa que viu Eu nunca andei É o piloto né O piloto de balão Vamos Samuel Vamos nessa Ah é verdade É uma boa Tem um cesto de balão Ah vamos lá Tem um cesto de balão Vamos combinar com o Samuel E aí Pode ser? Pode Eu e o Samuel Dá um... Fazer um passeio A gente vai dar um passeio Com vocês aí Pode Ah já vou entrar aqui Samuel Dá licença Olha aí Segura aí Que legal Meu Deus Meu Deus Depois explica pra ele Que tem uma porta ali do lado Daí ele é Hein Gamon Nossa senhora Agora vamos explicar Que tem uma portinha pelo lado ali Pra entrar Olha ali ó Ó E é um cestão de vime Hã? Que legal tche Fala comigo Vem aqui Fala comigo Então esse é um cesto do balão É Aqui você pode ter Onde vai Tamanho real né Gamon Você enche o balão E aperta Pra ele né Subir as nuvens Ter contemplação E já vou te deixar um convite Vou te deixar meu contato Pra vocês voarem de balão Em um pereira grande A gente faz um Fiora mesmo? Fiora mesmo Na faixa sim Na faixa A gente vai fazer um guardo de balão E aí Samuel A gente pode trazer mais pessoas Se você falou que cabe Pode levar mais pessoas Pode levar sim Até oito pessoas Pode levar o Rayão também Oito pessoas Tá convidado Pode levar a equipe inteira Tá mas você sabe Ele vai parar ou não? Não A grande pergunta é Sabe onde vai começar Nunca sabe onde vai terminar Samuel Não só Deus sabe Onde vai parar o voo de balão Tá de brincadeira Isso foi no meio do mar Não É seguro É seguro Então onde vai nos levar Mas existe A gente tem que apresentar Programa no outro dia E aí Vamos encarar essa? Vamos encarar A Praia Grande fica Vocês são de Porto Alegre Isso né? Porto Alegre Duas horas e meia de Porto Alegre É perto Então vamos deixar o convite Vou deixar meu contato depois Vocês voarem de balão comigo Ir nos cânions Então fechou Fechou todas Eu quero saber Como é que eu faço Pra sair daqui E normalmente Isso aqui é a sexta do balão Não é? Sexta do balão Pra sair daqui Pra entrar não foi fácil Segura aqui Raya Vamos tentar Narra aí a saída dele Raya O tombo Narra o tombo Raya Ai 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 Samuel Agora vai O Gamon Não tem tanta flexibilidade Assim Não 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 E conseguiu sair com maestria Melhor do que entrou né? Ó Agora tá fazendo Já tava se passando Tá pensando aqui Agora vamos procurar alguma coisa Pra comer e beber Não é? Obrigado viu Querido Obrigado Onde tem Ah que bonito aqui Vamos procurar alguma coisa Pra comer e beber Raya Cadê a gastronomia? Não mas acho que não tem Vamos ver Gastronomia Vamos procurar uns queijos Um salame Um Ali um vinhozinho Olha essa coisa bacana Aqui é Uruguai? Vamos ver se hablo Um castelhano Olá tudo bem? Como estás? Eu sou Alejandra Gamon Tudo bem? RecorTV Rio Grande do Sul Temos muitos vinos Sim estamos aqui no lançamento Do Destino Internacional Ela fala português Gamon? Com o livramento com Rivera no Uruguai Essa fronteira seca Que une dois países né O Brasil e o Uruguai Por que que você não disse pra mim Que eu falava português? Porque eu gostei do seu espanhol É um espanholzinho Desse tamanho Samuel Eu vou me despedir de ti Dá um forte abraço Agora que encontrou o vinho Vai se despedir de mim Vou ficar com elas agora Tá bem Tá bem Agora eu me encontrei aqui no Uruguai Até a próxima Até a próxima meu amigo Tá bem Tá bem O que? Ah o Galinaz Não ele já vai voltar Galinaz Ah não te levou? Ju não Fica tranquilo aí Fica aí Fica aí Galinaz Tranquilo não tem problema né O Gamon não levou Tudo bem O tio Samuel te leva O dia que eu for pra lá Tá bem? O Gamon não levou O tio Samuel te leva Tá? Então reclamando Depois fala aí pra ele Viu Rayan Que o Galinaz Tá aqui reclamando demais Que não foi junto Mas tudo bem Tudo bem Valeu Obrigado Alexandre Gamon Obrigado Rayan Que nelato Equipe Falando diretamente de Gramado Serra Gaúcha Com esse evento maravilhoso Que trata de turismo pessoal Turismo que é um setor Fundamental na nossa economia Que emprega a gente Uma barbaridade Que movimenta a nossa economia E Gramado sabe de turismo Como ninguém Certo? Pessoal Hoje também é dia de Grenal né Grenal Todos os ingressos aliás Já foram vendidos Ingressos esgotados Para o clássico O que acontece Daqui a pouco mais No estádio Beira Rio Grêmio e Inter Se enfrentam em campo Com objetivos Bem diferentes Balança a reportagem Um gramado perfeito Perfeito para receber Um dos maiores clássicos Do mundo Na véspera de mais um encontro Entre os grandes rivais De Porto Alegre A Casa Colorada Recebeu os últimos ajustes Nas arquibancadas A mobilização era Dos torcedores Que esgotaram As entradas para o Grenal Com a nova flexibilização Por parte do governo Do estado A expectativa É de que 25 mil pessoas Estejam presentes O Grenal é um jogo especial Um jogo Que marca muito Para o futuro Que fica na memória Dos torcedores É um jogo diferente Um jogo Muito bom Para jogar Muito bom Para Também para Disfrutar a festa Para estar Imagino Com esse Beira Rio Com 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 a torcida Então tem muita coisa boa Que pode acontecer A força da torcida única Pode ser o diferencial Sem vencer a quatro partidas E de olho em retomar o sexto lugar Na tabela Uma vitória Valeria mais do que os três pontos Daria moral Para as outras Oito rodadas E deixaria o Grêmio Ainda mais perto do rebaixamento O Grenal 434 Vai ser disputado Aqui no Beira Rio No sábado Às sete horas da noite Se tem clássico Tem rivalidade E envolve consequências Diferentes De todas as outras partidas O resultado Desse confronto Pode ser determinante Para os objetivos De Inter e Grêmio Nos últimos jogos Do campeonato brasileiro No caso do Grêmio Que vem de três derrotas Seguidas E ocupa o penúltimo lugar Na classificação A vitória Poderia representar Um alento Para evitar O retorno A Série B Confiança Para encarar Os nove compromissos Restantes Sábado É um clássico É um clássico É um jogo duro Sempre foi E sempre vai ser Mas a gente tem que entender O jogo Ir lá E fazer uma boa participação Novamente E somar pontos importantes Porque é o que a gente precisa No momento Pontos que são fundamentais Nas partes de baixo E de cima da tabela E que podem determinar As pretensões Da dupla Grenal Até o fim da temporada Mais um clássico Se aproxima Mais um capítulo De uma grande rivalidade Agora imagens Ao vivo Do entorno Do Beira Rio Já tem movimentação Por lá Já tem sim Movimento por lá Ali na Padre Cacique Pertinho do Beira Rio Do lado do Beira Rio O estádio Que vai ser o palco Do jogo desta noite Início de noite Sete horas Inter e Grêmio Grêmio e Inter Grenal Grenal pelo campeonato brasileiro Grenal com torcida Depois de tanto tempo Grenal com torcida de novo Claro Não vamos ter a torcida do Grêmio Pela punição Que a torcida tomou Tanto na justiça desportiva Quanto na justiça comum também Então só torcedores Do internacional Que vão lotar a parte Que pode ser lotada A lotação Permitida para o jogo Desta noite Céu nublado em Porto Alegre Dá para ver ali nas imagens Não está aquele dia bonito Aquele dia de fotografia Olha o céu nublado Aqui na capital dos gaúchos Agora Qual é a temperatura Deixa eu dar uma atualizada Aqui em Porto Alegre Agora 22 graus Muito agradável A temperatura Temperatura de ar condicionado 22 graus Aqui na região central De Porto Alegre Tem previsão de chuva Para daqui a pouco 30% 40% De previsão de chuva Né Depois a partir das 5 horas Já não tem previsão de chuva Mais Apenas de céu nublado Que vai ficar Então hoje a noite Possivelmente Não teremos chuva Na hora do Grenal Né Que vai facilitar bastante Para o torcedor Embora o estádio Quase todo coberto Né Mas se não chover Fica mais fácil Fica melhor de acompanhar E já tem bastante gente Ali no entorno Que a gente consegue ver Ali pertinho da estátua Do Fernandão Ídolo Fernandão Grande Fernandão Que também morreu Num acidente aéreo Né A gente está falando Tanto hoje De acidente aéreo Fernandão Tem a estátua dele Ali pertinho E o pessoal Por ali Para fazer Ali a estátua Do Fernandão O pessoal ali Nas proximidades Para fazer aquela foto Para marcar Nas redes sociais Aquela lembrança De estar perto Do símbolo Do ídolo Fernandão Que fica ao lado Do estádio Beira Rio Aliás Estádio Beira Rio Que ganhou Com essa revitalização Da orla do Guaíba Porque fica bem perto O trecho 3 da orla do Guaíba Onde as pessoas Estão se divertindo demais Com aquela revitalização Toda que nós temos por ali Olha o entorno Do Beira Rio Pessoal Bastante movimentação De carros também Principalmente esses Que estão passando por aí Sentido para a zona sul De Porto Alegre Sentido zona sul De Porto Alegre Bastante movimento Nesse trecho Da capital dos gaúchos E vai aumentar Muito mais a movimentação Durante o dia Aliás Tem gente Ali no entorno Eu sei que hoje É comum isso Fazer churrasco Ali no Parque Marinha do Brasil Nas proximidades também O pessoal que fica Já chegou de manhã cedo E vai ficando por ali Vai ficando Vai ficando Até a hora do Grenal Depois assiste ao jogo Depois volta para casa Aqui em Porto Alegre Ou lá para o interior gaúcho Essa é a rua Que fica do lado Do posto de combustíveis Que também fica tomada De colorados Em dias de jogos Quando é Grenal Então muito mais Muito mais mesmo Ali o pessoal faz churrasco Também né Ali o pessoal faz churrasco Também Se diverte Faz aquele aquece Esperando Para a hora da partida E qual vai ser o placar De hoje a noite Hein Da Grêmio Da Internacional Hã Qual vai ser o placar De hoje a noite Grêmio tentando Escapar do rebaixamento Inter tentando Aquela carimbada Antes de terminar o campeonato Ainda Para Libertadores da América Objetivos diferentes Se a gente for analisar Time por time O Inter está em uma fase Muito melhor que a do Grêmio Mas é Grenal Pessoal Não tem como prever o resultado É Grenal E por isso que é gostoso Não dá para saber o resultado Por isso que o futebol é bom Por isso que o futebol é maravilhoso E encanta todo mundo Certo? Há então imagens Do entorno do Beira Rio Onde hoje a noite Acontece mais um Grenal Na vida de todos nós Aliás O IPT5 vai ter um esquema especial De trânsito Viu pessoal? Portões vão abrir daqui a pouco Quatro da tarde A partir das cinco Quatro ônibus Da linha especial Futebol Beira Rio Sairão lá do mercado público De Porto Alegre Até o estádio Além da linha especial Mais vinte linhas regulares Atendem a região Pelo corredor Da avenida Padre Cacique Duas horas antes da partida Duas linhas de lotação Com vinte e cinco veículos Também são opção De deslocamento Para o estádio Linhas Guarujá Ipanema Saem da Marechal Floriano Ali no centro Em direção ao Beira Rio Depois da partida Atenção Depois da partida A linha de ônibus Futebol Beira Rio Gente ali Policiais da Brigada Militar Também Para garantir a segurança De todo mundo Certo? Certinho Aí o serviço Do Grenal Que acontece esta noite Vamos falar mais um pouco Do velório Que acontece lá em Goiás Goiânia Goiás Vamos para lá Imagens do Balanço Geral De São Paulo Mostrando Goiânia Goiás Goiás lá no estádio Onde ocorre o sepultamento Vamos lembrar pessoal Tivemos uma tragédia Na aviação brasileira Ontem Um acidente aéreo Mais um acidente aéreo Matou Marília Mendonça Mais quatro pessoas Que estavam Nesse pequeno avião Para seis pessoas Morreu a Rainha da Sofrência E mais quatro pessoas Aí as imagens ao vivo Do velório Muita gente por lá ainda E dá uma olhada No canto esquerdo do vídeo Agora cortou a imagem Do lado de fora Eu ia falar Tem muita gente por lá também Que está passando Está entrando Para a despedida Aliás Nessas imagens agora Do canto direito Do vídeo de vocês A parte maior da tela A família Personalidade da música Amigos mais próximos Da Marília Mendonça Da Rainha da Sofrência Que estão por ali Se despedindo Que estão por ali Sofrendo bastante Evidentemente Que estão por ali Para fazer Essa última homenagem É a despedida Dessa jovem Dessa mãe Dessa filha Dessa cantora Compositora Intérprete Que encantou o Brasil Apesar de só 26 anos Conquistou o coração Do brasileiro Conquistou o coração Dos brasileiros E das brasileiras E por isso Essa repercussão toda Que está tendo No dia de hoje Ela que cantou Com gente famosíssima No Brasil todo Gente grande Da música sertaneja Da música popular brasileira Pela capacidade Pela competência Que ela tinha Tudo que ela conquistou Foi pelo talento Que ela tinha E por isso Cantou com tanta gente Talentosa como ela Pelo Brasil afora Olha as imagens agora No canto esquerdo Do lado de fora Quanta gente ainda Vai entrar no ginásio Lá em Goiânia e Goiás Para despedida Quanta gente ainda Que coisa Impressionante Morrer tão jovem Aos 26 anos Nesse acidente aéreo O enterro O enterro pessoal Vai ser só para a família Agora a gente está vendo A cerimônia de despedida Essa cerimônia de despedida Mas o enterro Que ocorre daqui a pouco mais Vai ser reservado Para a família Ficamos com essas imagens Nos despedimos Até segunda Tchau Você me faz bem Eu não consigo pensar Em ninguém